Paulinho, conta mais na sua primeira vez no CDA Você já foi ignorado no CDA Eu, 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 eu Quando eu era preso no CDA no começo, pô Eu só mexia com polícia Porque, tipo, eu não tava conseguindo enturmar, sabe? Não tava gostando muito, não Aí, eu voltava a pé, pô Eu ia preso, eu saia da prisão de a pé Ia até na praça de a pé Porque eu não conseguia, tipo, nada, entendeu? Não tinha celular Não conhecia ninguém Aí, aos pouquinhos, o povo vai conhecendo o personagem em turma também, pô Tipo, por isso que eu fico com dó Às vezes eu vejo um cara zoando e tudo mais É igual o Toninho ali, o que eu falei que é o Toninho Eu percebi que ele tá um pouco assim também, juntando aos pouquinhos Mas é porque agora tá meio na Na intenção, né? Tipo, hoje vamos resolver esse negócio Depois dá uma zoada com ele E aí eu voltei a pé Um dia eu cheguei na praça Eu entrei no carro do Blau Blau Aí eu falei, vambora Eu acho que tem aqui ainda, deixa eu ver se eu acho E foi aí que eu conheci ele, entendeu? Aí era eu, Blau Blau Depois eu conheci o Toguro O Gilson já que foi o primeiro Só que o Gilson não entrava direito Entendeu? Aí o... a gente fez essa... Ai, peidei Peidei Tinha o John Vlogs também e o João Caetano Era a tropa do arroz na época Foi o John Vlogs que teve essa ideia Aí depois veio o Gangue do Ovo E nem fui eu que dei essa ideia de Gangue do Ovo Foi o chat, velho Eu li o chat Falei, rapaziada, Gangue do Ovo, gostei O cara hoje que deu a ideia Ele deve estar se achando pra caralho, né? Falei, caralho Dei o nome no negócio Aí foi o cara do chat que deu o nome Foi eu, foi eu Foi todo mundo agora O bandido é mentiroso Pior que... Às vezes o cara tá até aí no chat Mas eu não vou acreditar que é ele Pensou? Que agonia, velho O cara criou todo mundo no chat Foi eu, foi eu O cara fila da puta Foi eu ser o caramba Que foi eu Mas aí é tarde pra alguém acreditar No coitadinho, né? Vamos dar uns tiros aqui, porra Enquanto a cidade não volta Ganca o Vilena Ele não é da minha plataforma, pô Se não Eu tô indo na live do Brawl Brawl Se você der a vorto O cara me matou Sai, maluco Vagabundo 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 Voltou, pô? O que foi? Só levantar a cidade Deixa eu ver Na live do Brawl Brawl Voltou mesmo? Deixa eu ver no do charutinho Como é que tá o... Cretinho Por enquanto nada Vagabundo Voltou ainda não, pô Cadê? Vamo chamar uns polícia Pra trocar uns tiros aqui, ó Que não é tacinho hoje, ó Fingi que a letra E ali é um inimigo, ó Será que vai vir polícia aqui? Vamo ver se... Será que você entra polícia aqui? Hahahaha Polícia vai vir que vai entender nada, coitado Olha os polícia vindo Eu vou dar uns tiros neles, véi Hahahaha Pera aí, pô Pera aí, eu tô voltando, né? Pera aí Dá um tiro nele só pra ele... Oi, eu ia brincar! Calma, polícia Sai, sai, sai Vai pro CDA Vai pro CDA Hahahaha Que susto, véi Eu ia brincar só Eu dei um tirinho no carro Só pra ele tomar um susto Tô bem na boca Do nada aparece o Vitinho Tá bom Ai, ai O mundão tá perigoso demais Meu anjo da guarda tá fazendo horas a mais Deus sabe que vim trazer a mensagem da favela Pede paz Cês safogam Cês não falaram, povo Aonde que cês vai no Réveillon? Eu quero saber Joga na roda Joga na roda, turma Bagunceira Polícia do Brazuca tá potente Mexe O povo subestima a minha cidade O RP ali é certinho, pô Enquanto vai entrando, né? Acho que eu vou dar uma mijada Ponteiro, Sergipe, Maragogi, na minha casa, na sua casa, no cabaré, pra academia Tô com um carro na largada Tô com um carro na largada Vai pra academia Vai não E aí E aí, gente? Pra quem não sabe, eu sou o Pauliolô Não sei se cês perceberam, mas eu sou um pouco forte Eu tenho um corpo, assim, um pouco bonito, sabe, gente? Mas isso não basta Gente, assim, eu fiz várias lutas, né? Eu fiz Muay Thai, Judô e também eu faço parte... O que que é isso, gente? O que que é isso, gente? Ai! Ai! Passa aí, ladrão! Cê sabe quem que eu sou? Não sei! Eu sou o Pauliolô Vem aqui! Vem aqui, vem! Eu sou o Pauli Chas! Eu vou roubar esse carro Eu já falei que eu sou louco Ô Pauliolô, que eu vou roubar todo mais! O Pauliolô O Pauliolô O Pauliolô O Pauliolô O Pauliolô O Pauliolô O Pauliolô, cê quer... Cê quer dirigir esse carro? Eu te dou um dinheiro Demorou, irmão Não, entra aí, vai, Gordola Vamos lá Entra aí Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vai, Gordola Hahahaha Hahahaha Anti-RP na vida real aí, ó Isso aqui é velho, viu, povo Atuação 10 barra 10 Mas atuação ruim é de propósito, viu? Se alguém pegou a piada aqui É pra ser ruim mesmo Vou fazer uns vídeos assim de novo Que que cês acham? Paulinho na rua? Nossa, hoje em dia tem um tanto de gente que quer conhecer Isso é engraçado demais Vou fazer o Paulinho Paulinho na praia, pensou? Fazendo zoeira Chegar nos outros assim, ó Só pra zoar, né? Imagina Chegar na menina assim, ó Ai, aqui é Paulinho, meu Eu da vergonha alheia pra caramba Paulinho louco chegando nas gatinhas Hahahaha Isso é engraçado o vídeo Acho que tocou o VoIP e não tá pegando, hein, Paulinho Deixa eu dar uma olhada aqui Tá ruim, Paulinho Tá ruim o áudio aqui da cidade Vamos esperar um pouco Ninguém me escuta? Será que é só eu que não tô ouvindo ninguém? Qual que é a live do Cartolouco mesmo, povo? Eu sempre esqueço, eu acostumei tanto com o nome Cartolouco Então eu vou lembrar Leo Perneta Isso Ixi, tem uns noia trancado aí pra dentro? É, ele tá ouvindo os outros, só eu que não Será? O meu que tá bugado Peraí, pô, vou ter que reconectar aqui Que caçamba, hein? Que caçamba, hein? Agora acho que vai Não tô no da minha cidade não, povo, já instalei o meu Aí Tô sentindo a... É, mano, eu tô tô... É, mano, eu tô... É, mano, eu tô uns oitenta por cento, tá ligado? Tá me vendo? Não tô se curar não, mano, porra Só comi de... Comi de água É, tô comi só então É, vou lá comprar uma comidinha, mano Cadê? Me dá a carona, me dá a carona Ô, Jesse, vamo lá pegar teu carro lá Ok Opa É o seguinte Quem tá... Quem tá com fome e com sede Que a gente vai comprar logo a carga Então, beleza Trau pra mim Uma água pra mim De cada vez De cada vez De cada vez Vou comprar 10 compas aqui, 10 compas Não 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 Eu quero... Eu quero água, eu quero água Tá, porque eu acho que vai de novo, viu? Não Não, não vai não Não, não, acho que não Acho que não Tá suave Tá suave Tá suave, pô Minha voz tá baixa, pô Já aumenta aí já Alguém quiser pegar um combi aí pro cara que eu tô louco aí Hum... Eu transfiro agora Puta, me tranca Caixa, caixa Caixa, caixa Caixa, caixa Caixa E me pegar Então, eu vou buscar o meu carro lá pro rádio A rádio que tava alto lá Acho que eu vi que ele não tem no caso Eu vi que ele não tem no caso Boa, brau, brau Boa O ar tá bem poluído, mano Deveu essa Tudo bem? Doutor, doutor O doutor tá de sacanagem, cara O famoso dedos Você quer que eu dê uma paulada nele? Quer? Por favor É que é Paulo Plínio, mal feitor Aqui eu tô até de luba já pra minha digital no mercado A cara de um refugnante hoje Tá, acabou Ah, a gente tem que esperar, né? Ah, ah, ah Vamo lá, vamo lá Um ponto Faz silêncio aí que eu vou comprar os combos aqui Tem médico Passar um recado enquanto é quieto Ó, um ponto Não, fica aqui Limpa aí, limpa aí, limpa aí, por favor Ai, tô tão comportadinho É, eu não consegui voltar Boa, Ted Boa, Ted Eu vou comprar aqui Tem chamada ali na rua, mas só guarda um pouco Oi? Pode empurrar a porta aí, Paulinho Que é isso, cara? Eu tô passando mal, vamo lá Calma aí, Paulinho Calma aí, calma aí Tá, vou esperar aqui Sem piadinha de nada É porque eu tô querendo me bater ali, cara Mas por que que você fez? Não, é porque o pessoal tem inveja do meu corpo, Paulinho Blau e Paulinho que vai falar, velho É o Paulinho e Paulinho Oi? Agora ali, por favor Aqui, ó Vamos cortar aqui, pode ser, cara? É, todo mundo sabe já Se fizer bagunça, você vai ver, hein Confira em mim Vem cá, amigo Me acompanha Só um minutinho Tá destrancada Opa, e você de novo aí, doutor? Oi Você é o cara, hein Você é o cara, hein Eita O que que o senhor precisa? Ah, cara Só um remedinho aí Pra garganta Pra ficar de boa Ah, vem cá Que eu pego uma pastilha Pro senhor tomar Obrigado É porque eu vou ter uma reunião Uta importante Aí eu preciso ficar no tinindo, entendeu? Mas já tô bem Você consegue se sentar? Eu tô bem, mas vai que né Sim Só se sentar aqui na maca Que eu já pego aqui a pastilhinha, tá? Tá É o seu Paulo, né? Isso, o Paulo Plínio Presidente do meu salão Fundador da... Do fã clube do Pepe e Neném Ah, sim Investidor da bolsa do zoológico do Condado do... De... Contra extinção do Tamanduá Bandeira Mano, tá dando uma vontade de ir no banheiro? É normal? Caralho Por isso eu... O Ed Fox maluco aí Come in De onde você tira essas cuevetas na hora? Pô, nem se pedir pra eu escrever essas coisas Acho que eu não consigo Na hora só Não sei qual que é a loucura Acho que o meu negócio é improvisar e falar na hora Não adianta Aqui Tudo que eu tenho que fazer com o roteiro, eu faço mal Certinho Obrigado, doutor Imagina Pra que a pastilinha aqui fica bem bom mesmo O que eu acho legal no Paulinho é que ele inventa tudo na hora Obrigado, João Augusto! Tá melhorando? Essa é a minha proposta Vamos ver se não tô conseguindo Tô, 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 falta... Ai, deixa eu engolir agora A imersão, hein? Segura a imersão Pronto Aí, opa Aí, doutor, muito obrigado, tá? Vou te avaliar lá, tá? Imagina, qual nota o senhor me dá? De quanto? O Charutine, manda 3 mil pra mim aí 10, 10 10? Aí sim Não, cara, é porque eu não gosto de me apresentar 10, 10, 10, 10 3 mil Sou presidente do Instituto do Hospital aí Vamos mandar aí, peraí Aí sim Entendeu? Vou te colocar, vou te dar um aumentinho aí Sabe, pra ficar tranquila a minha roupa aí, ó Por quê? Não entendi É isso mesmo Fica tranquila, até mais, viu? Qual que é o... Imagina 10, 10, 10 Sou personagem Tá fácil ganhar dinheiro, hein? Deixa eu só avisar aqui Tá fácil ganhar dinheiro não, depois todo mundo é farmar, fi É isso Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai O mundão tá perigoso demais Você meio doido na vida real, eu sou normal Eu sou normal Fica lá aí pra baixar agora Que agora eu vou ter que tomar uma coisa Filho, filho, cara, pra mim te pegar meu skate Ai, não acredito O que é isso? Eu tenho que socar sua cara O que é isso? Eu tenho que socar sua cara O homem, velho Esse skate é muito... Esse skate é muito... Que música do capeta, é essa? Eu tava indo, mano Olha esse cara Esse cara aqui, ó O cara me atropelou aqui O laçareno, velho O que é isso? O policial, toma denúncia aí Desculpa, desculpa Tá cheio de dor ali dentro Cheio de velho ali Cheio de... Dolorido com dor no... No fiote, homem Eu vou dar uma paulada no carro dele, ai É, eu fui tentar, mas choquei o... Vai do lado de lá Olha, bom, você pode tirar o carro aí Depois de me descer Cheio de... Queio de... Com certeza Vamos abrir a house? Vai, Buzinho, tá de onde quiser aqui, ó Dóida Tá suave aí Quebooo Quebam o carro dele, Cotu Vamo com o P.D. House 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 Mas aí, treinando nem pra esse carro tá fora daí É, porque a vaga pra policial Uma confusão agora não Que é 10 horas, povo A reunião desse cara aí Ô, Jess, faz o carro? Ô, Chega Pega o carro da Jess Ô, Charles Consegue ir com o carro pra frente? Me pega lá, Cleanse Mano, clima tá pesado, né? Ô, opa Ó, senhor Abre, Jess Abre logo O cara tá mexendo Vai dar uma nela Casseta Vai, Kotoku É hora de brilhar, Kotoku Vai Ele quer Ele quer Tá encrenca, mano Quem é esse cara? Eu não sei, é um idiota! Vai caçar a lata velha pra lá! Dá, dá! Irmão, tu não encosta! Vai você, caralho! Opa, desculpa! Foi mal! Deixei bater no nosso, não. Não está da vantagem. Quero ver pegar. A gente não tinha capotado. Bora pro Altafó. Você já pegou os bagunheiros? Eu não tenho, mano. Vai achar aquele carro ali. Vai achar aquele carro ali. Não, mas tem duas viaturas estacionadas em vaga de... Projetário aqui, pô. Esse cara é idoso. Deve ser, hein? Ninguém tem uma arma só pra dar um tiro no carro? Que só pro carro dar um sustinho? Eu não tenho, mano. Eu dava... Eu tinha uma parte de dentro. Ei! É o básico. Que cara chato! Quem que é esses cara chato, mano? Quem que é esses cara chato, mano? Forçando pra caralho, mano. Então tá. Bate, filho da puta. Vem! Tá atirando com a minha cara? Desce dessa porra aí. Bora. Vamos resolver essa parada aí. Desce dessa porra aí então. Quero ver se vocês são brabão mesmo. Caralho! 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 Qual foi, Dardão? Então faz o seguinte. Vocês vão meter o pé. Senão eu vou matar vocês dois. Caralho! Isso é um matão, hein? Isso é uma ameaça. Mete o pé nessa desgraça. É um matão, hein? Caralho! Como que é teu nome aí, ô Zé Bonitinho? Fala aí pra mim. Meu nome? É. Caralho! Como que é teu nome aí, ô Peitão? Fala aí pra mim. Calma, gente. Calma. Calma, cara. Calma, cara. Vai, querido. Vai embora pro seu carro. Caralho! O que você tá fazendo? Cadê o cara que me deu? Você tá estressado, Atai, ó. Pelo amor de Deus. Você que ficou buzinando, vai. Buzinando, gente. Pelo amor de Deus! Pera aí! Faltou jesse! Faltou jesse! Faltou jesse! Vai correr? Valeu, jesse. Valeu, jesse. Calma, pera aí. Fala! Desce do carro aí. Gente! Eu nem quero tretar, não. Ele só tá tirando onda. Relaxa ele, porra. Vocês que tá estressados! eu tô rachando o bico aqui, tchau gente, amo vocês tá, desculpa qualquer coisa, pode bater a vontade, deixa bater, deixa bater, eles tão diabos, meu rodão não, o maluco sacou uma pt ali, cara, tá louco, eu já tinha dado um tiro em ele se eu tivesse com arma, ai eu sou tiltado, o cara vem daí, tô louco, o cara só puxa uma pt, o cara só mas se eu tivesse uma arma, a gente ia dar um tiro, eu tinha também é, 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 fontes, fontes que, fontes que... cadê, onde é que tá todo mundo, gente, onde cês tão, cadê a gente, tô no hospital e aí, onde a gente vai então a reunião daqui 10 minutos, pô, pra que que eu vou caçar confusão? vamos pro... então pega os lanches e leva direto pra pd house já era pra nós tá lá já a reunião é lá? é lá é, então vamo indo pra lá vem girar muita fama e deixar tudo junto chega certinho lá, bora não, espera aí só um minuto vem muita fama, a gente já vai porque nosso carro já tá cheio tá eu, Paulinho, Cotoco espera pra gente junto espera pra gente junto tá! então vamo, 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 vamo é, onde cês querem te encontrar? a gente tá indo pro alto, pra vamo volta pra vamo, volta pra vamo vamo chegou aí ô Jesse, você vai passar tudo fora que bora não tem como tá eu, Paulinho, Cotoco e o Hangau aqui dentro ai tô aqui no desert, desert, desert vamo, deixa eu falar, deixa eu falar vai se reunir aonde? pd na volta fome na volta fome na volta fome eu vou passar os combos para cada um fechou vai ficar desorganizado vai no estacionamento faz uma fica a esquerda a 100 metros chegou ao seu destino esse carro tem bastante mas cabe mais um não o batom mano caramba aqui tá forma cuidado é agora agora não toma cuidado que eu sou o caçador de lenda e se ficar quieto na reunião nada eu vou falar lá é o bravo mano cara a gente tá evitando de novo no hospital e já caiu de novo eu já tô ali já eu pensei que ia viajar mano nossa eu sou assim eu vou até fechar o chat rapaziada relaxa cadê o copo de novo rapaziada nove minutos rapaziada não atrasa com esse cara velho não atrasa vambora 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 gente calma que é o princípio lá não é a mensagem lê a mensagem lê a mensagem lá não é a localização principal é mais a fila mais a fila a água pega aqui comigo tem água pronto passa aqui aqui tem três pôr aí pega um aqui vai lá dois cara passando a pedro do vídeo o que é o que é o que é o que é mas não é só uma uma velha caixa pra mim bró você tem drip tem drip será vai mais nada A gente tá comendo eu não, pô, vai R&P, caralho, vamos ver qualquer brinca, você não tá tensa, rapaz. É ruim, deu. É o que, Jess, um combo? Caralho, charalho, charalho, charalho. Dá um charalho. Dá um charalho. Dá um charalho. Festa. Um churinai. Dá um churinai. É festa, fechinha? Não precisa pagar não, Jess. Relaxa, não precisa pagar não. É festa? Chegou, já mandei. Uma pizza só, Andalho. Não, pizza. Ô, Pauline. Oi. É festa? É a festa, festa do pijama, só da Broderage hoje. É dessa que eu gosto então, hein? Eu só quero uma água, só uma água. Água é com o Corrinho, com o Guilherme. E só água? É pizza aqui que é pizza? Eu quero, eu quero, eu quero. Só tem pizza agora, a gente vai fugir. Joga, joga uma da minha aí, uma aguinha. Joga da minha, joga da minha. É só se acontecer em previso, é só se acontecer em previso. É só se acontecer em previso, é só se acontecer em previso. Não, 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 não. Cadê você? Tô indo aí. Valeu, Gui. Nem pare. Cadê a água? Tá aqui, tá aqui. É 10 horas naquele local lá que mandaram? Não, não, é a seguinte. É 10 horas, ele vai mandar a localização. É, 7 minutos. Qual a sua opinião? Pô, eu acho que não vai dar muita coisa ruim, não. Vamos lá, vamos lá. Acho que é melhor a gente ir lá, mano. Também acho. Espera lá na casa dele. Me espera aí que eu tô... Lembra de mim? Brau. Deixa eu ver. Cadê o Brau? Você lembra? Vai ter espaço nos carros, mano. Oi, cara, de princípio é sim. Tem três vagas aqui no meu carro. Tem algum fusão lá do carro? Ah, é você, cara? É eu, cara. Como é que você tá na situação aí, hein? Eu tô bem, cara. E você, como que você tá? Tô brau também. Teu brother lá ficou nervoso, hein? Não, não, não. Não, não, não. Não, mas aquele só foi coisa de momento. Só ali. Ah, ele já tá reservido já. Tô, tô sim, tô sim. Tô falando com o Paulinho aqui. Gente, entra mais um no carro aí. Entra mais um no carro. Tamo junto, Paulinho. Entra mais um no carro. É um prazer de vê-lo. Prazer te ver também. Três vagas no meu carro. Eu vou ligar pro chefão aqui. Duas vagas aqui no meu carro. T checks. Fica tu louco. Fica tu louco. Blá 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 blá. Limpe её. You guys, knik Tchskskkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjjkjkjkjkjkjkjfkanjkjjkjjkjkj térskskljkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjtjlkfgjinjkfbj tem duas águas aqui ainda não pode deixar o chat pô eu puxo ele aqui eu tô sem nada Beleza para no posto aí para abastecer todo mundo alguém sabe como é que desativar o celular não não dá não só aguardando ele mesmo só se você negocia com alguém aí tá de boa também no outro lá atrás que eu tô aqui no negócio que não tá na confusão não peraí 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 que eu vou para aí para abastecer para aí para abastecer para aí para abastecer para aí para abastecer o cachorro pegou o cotoco alguém busca ele lá o velho e o toguro tá em hollywood já sabíamos já tá na vida de luxo mas vamos nós lá tem gente chegou chegou agora também não se ferra tanto entendeu essas tretas aí o dia você tem dinheiro na mão aí eu tô comendo um pedaço de pau aqui eu tô comendo uma paulada nenhum tem dinheiro na mão que que acontece eu tô comendo uma paulada vou dar o chute do oi barinho ali oi 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 Acho que foi todo mundo, ou não? Eu não. Não, eu não fui não. Tô na porta da outra fome aqui esperando. Acho que foi todo mundo. Tenta entrar no carro, Paulinha. Foi não. Foi não. Mano. Vambora, rapaziada. Vambora. Não foi, não foi. Relaxa, porque tá ruim. Tá ruim, relaxa. Espera aí que eu vou jogar o cachorro morder. Tem que esperar aí. Papal foi. Papal foi. Ô, Rancal. Ô, Cotróco, se eu fosse que eu não ia nesse bagulho. Rapaziada, o tocou... O carinha quer tomar de morador mesmo? Quem? Cotróco vai, Paulinha. Ô, Cotróco, você tá aí? Tô, na frente do Altafome. Você quer ir lá? Você quer ir lá? Vambora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É que corre o risco pesado. Você não tá nem azul, não? Quê? Você nem aí, não, filho. Tô ligando pra lá. Você tá igual eu quando eu cheguei. Não, é atrás. É atrás. Não, a gente vai buscar o Cotróco lá no Altafome. Onde que é o Altafome? É reta? Pega reta, é. Vocês tão vindo aqui buscar na frente? Direita, direita. Já tá. Direita. Cadê geral? Cadê geral? Direita, direita. Nós já tá indo pra lá, mano. Porque tipo, já tá no horário e a gente vai falar que aconteceu os imprevistos. O cachorro mordeu. Olha lá que o cachorro mordeu. Nós tá esperando ele. Precisa... Precisa pegar alguém que tá na cidade? Não, não, não. Eu acho que não. Tenta não bater o carro. Que é... Não, tô indo buscar ele. Eu e o amor é que já estamos... Tamo indo aqui já. A gente vai esperar perto. Entra aí, entra aí. Entra logo, entra logo. Entra aí. Me leva só na loja de roupa ali pra botar meu guinho. Vambora. Marca aí, marca aí. Marca aí rápido. Tá marcado já. Tá marcado. Não, calma aí. Ih, tá rapidão. Direita, direita. E agora pega reto aí. Reto. Tá na mãe da árvore. Quando alguém perguntar do Gil, se vai falar alguma coisa ou tá dormindo? Esquerda, esquerda, esquerda. Tá dormindo. Mano, relaxa. Lá, povo. Tá todo mundo vindo? Tá todo mundo vindo? Vai ter esse tal de bomba aí. É rapidinho aqui na direita, na direita. É. Rapaziada, é só um pato. Calma aí, calma aí. Eu já venho, calma aí. Mas não, larga a mão de roupa. Vambora, vambora. Já pega essa moto aí, Panais. Larga a mão de roupa. Vê se a moto tá ligada. Lá, povo. Deixa eu com o Brau Brau falar pra não vir anarquia, viu? Aí depois você levanta a mão e fala. Todo mundo cruzando as sete pra trás. Mão pra trás. Rapaziada, cadê vocês? Calma, a gente tá chegando. Vai falar com o Boto. Preciso desativar o chat não, rapaziada. Relaxa. Começando a tremer aqui, rapaziada. Porque você tá onde, Renatinho? Aqui. Morada. Vai acabar de roupa, cara. Aí, rapaziada. Foi um prazer conhecer vocês, viu? Não quer colocar a orelha dele. Foi uma das melhores famílias que eu já tive até hoje, mano. O que vocês estão dividindo? Os caras estão comendo? Os caras estão aqui. Limpa a rádio, mano. Limpa a rádio. Vem logo. Vocês estão comendo o Boto. É só chegar aí, é só chegar aí. 17. Agora não, agora não. Ó, rapaziada. É só... Não tô na rádio aí, mas só pra falar. Ontem, quando os caras me pegou lá, eu falei que os líderes eram os representantes, né? Porque eu falei que a gente não tinha líder. Mas eu falei que os representantes eram o Paulinho. Não, você não falou que era ninguém. Não, era o Paulinho. Você não falou que era ninguém. É isso, é isso. Não falou que era ninguém. Calma, calma. Lá nós enrola. Relaxa. A Jess falou que não era ninguém. Não era ninguém, mas eles falaram. Aí vocês pegam e falam pra quem vai ser amanhã. É isso. Ah, mas fala que não tem nome, só que tem uns que dava os ideais, entendeu? Então se ele quiser considerar alguém que... Considera o Braum, eu. Coisa assim. Relaxa. Tô com a flor do baum. Fica aqui do meu lado aqui quando chegar, viu Paulinho? O resto fica atrás. Tô cheio de embreia na cueca. Engraçado é o cotoco entrando, pô. Tá nem a O. Acabou a água tomar banho de leite. Minha Brasília amarela. Esse é o lugar mesmo, não é, Rodal? É o lugar. É o lugar. É o lugar, é o lugar. Rodal? Carai, que eu tô... Lembrando, rapaziada. Sem ir no chat de ninguém, tá? Por favor. Sem hatear ninguém. Ah, não acredito, cê não sabe. Tu tá ligado que a gente tá indo pra tomar PD, né? Não tem problema, não. Aí sim, do jeitinho que Chernobyl gosta, com muito amor. Caralho. Caralho. Tá ligado na boca dele antes. Calma a arma dele. Primeiro RP sério mesmo. É isso, é isso, bora. É... Ô, Paulinho. Ah, eu que tô com a porta aberta. É você aí, Êpilanta. Rapaziada, só pra lembrar Não cruzem os braços, tá? Tá Prazer, mas não cruza Qual que é a postura pra ficar? Cruzar sete, cruzar sete Os caras chegam aqui na copa do carai, velho Boa Baixa, família Baixa Cruzar sete Todo mundo alinhado, um do lado do outro Porra, Renal Se o bagulho tá feitinho, cola do lado Pra mim não tinha ninguém aqui não, pô Foi mal, não vi Respira, respira, de boa, de boa Abre aí, vai pros ladinhos Desculpa, foi mal Vai pro lado aí, Jesse Vai um pouquinho, cada um um pouquinho pro lado Vai pra frente Vai pra frente, grame Eu tenho ataque O Vitinho aqui pra cada um fica de um jeito, tá ligado? Não tem muito o que fazer não É, agora tá certo Porra Porra Foi um prazer conhecer vocês Cadê os caras? Sem brincadeira Não, mano Os caras tá no... O cara tá no... O cu nem passou nem Wi-Fi agora Só maluco, o Fê E aí, eles tão atrasados, vambora Sem brincadeira, cara Sem brincadeira, mano Sem brincadeira Ah, mano É o Freud que eu horreia Deixa eu ver aqui, ô Manda mensagem aqui no grupo Cotoco, não fala nada, hein Cotoco, pelo amor de Deus Tem alguém no grupo aqui Que... União aqui? Tem Tira a foto, tira a foto aí Tem, tem É o 003, 003 Só fala que já tá aqui Só fala que tá todo mundo É Acho que ele já sabe, se pá Mas não é... O helicóptero não era delas? Ele já sabe Ele já sabe que já tá Quando a gente chegou Tinha um cara aqui de moto Ele saiu Fica aí, rapaziada Ah, Jélice é mais alto Tem que todo mundo ali, pô Vamos ver, pô Faça suas apostas Vou perder meu personagem ou não? Tô achando que vai vir ninguém, hein Eu acho que eu não vou perder, não Não sei Estamos no aguardo Eita desgraça Tá faltando só o Gilson e o... Aí, aí, ó Nossa, mano Os caras tão chegando de carro Eita, porra Caralho É bem quanto pessoa Num carro? Caralho 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 Vamos fazer aqui o C6, hein, mano Vitinho, tamo junto Caralho Valeu todo mundo Na hora que ele chegar Para de falar Já faz silêncio agora Corta tu Cala a boca aí Vaca amarela Cês tão ouvindo a comida não, né Pô? Cês tão mandando um F Achei que a live tinha caído Os caras chegam daquele jeito, hein? Acho que ele desistiu de vinho Tá comendo o quê? Arroz, carne moída, angu, brócolis O fim da Gangue do Ovo Véi, pior que só porque tá demorando Tá dando ansiedade agora Os caras ainda vêm lentinho Véi, pra deixar o cara nervoso mesmo Tá ligado? Tá com a pd aí Dá um tiro lá Pra ver se ele vem mais rápido E eu tô suave Não, olha Esse cara já vem tendo, louco Qual é, Cotoco? Cotoco, Cotoco Não, por favor Ô, Cotoco Se os caras não te matarem Eu te mato Deixa ele Imagina o Cotoco Toma de morador aqui, mano Bora, irmão Três anos pra chegar naquela merda Silêncio Acho que ele tem escuta, meu irmão Ele escuta Escuta como O barulho é o que tá fazendo Chegou, chegou 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 Aí, é foda Se o Cotoco fudei nós hoje Eu papo dele É a Gangue do Ovo que tá na pista Fica quieta aí, meu coroto Perguinado Fica quieto Tá bom Silêncio, silêncio O Gil está me ligando, rapaziada Não atende Não atende Não atende Tá bom Vai morrer Se ele chegar aqui, mano Eu digo pro caralho Esse aí, ó Pode dar PD Quem? Quem vai vir aqui? Gil Se ele vir de última hora Vai foder nosso rolê Ele chegou agora Ele me ligou Ele vai chegar com a bolsa Ele é da Gangue Não, mano Mas aí os caras combinaram o horário Vigiu todo mundo aqui Vigiu todo mundo Vai, 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 vai Manda localização pra ele Gil Oi Ele tá sem roupa Vem, vem, vem Vai fora Sem roupa É Caído Ele tá sem roupa Ele tá vindo Os caras Não, 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 não Ele tá sem roupa Mandaram uma foto aí Ué, você falou pra falar pra ele vir Ele mandou a localização Ó, essa localização que eu mandaram, rapaziada Mandaram foto aí Não, foi foto Relaxa, relaxa Ele vai chegar sem roupa aqui Relaxa, cara É ele que vai se resolver Relaxa Nós tá aqui tranquila É Prensa não Calma É só a família Vai só pra gente Eu estraguei, porra Falaram pra atender também Eles mandaram Eu acho que a localização é ali Eles mandaram ali, ó Ali, ó É ali em cima do morro, hein É ali em cima do morro, rapaziada Quer que liga então e fale pra ele não vir? Só vai falar alguma coisa, mano Quer que liga e fale pra ele não vir? Eles estão dizendo que tá chegando É, mano, acho que eles estão dizendo que tá aqui Tá aqui, cara Tira esse lado aí, rapaziada Eles estão descendo devagarzinho Relaxa, rapazinha Relaxa, mano Que cagaça é esse, cara? Nem parece que é gangue do O, vacil Caralho Não sei que é FrotX É o FrotX O Gilson é da gangue sem roupa, mano O Gilson é da gangue Pediu todo mundo Pra quê? Eu falei Vai, tem Ah, as lascadas Dá um meta, então O meta do tempo Fala pro Gilson não vir, não Que eu pedi Deixa eu tirar o chat agora Deixa eu tirar o chat agora Cuidado o chat Cuidado o chat Cuidado o chat Quer ver os caras ficarem bravos? Pega esse helicóptero e vaza Pega esse helicóptero e sai todo mundo, mano Eu quero ver o Gilson chegar aqui Aquele carro colorido O Gilson vai chegar colorido Não, o Gilson vai foder o bagulho, mano Mas eu perguntei pra vocês Falei Sim, mas depois eu lembrei da rua Ah, mas então Cês toparam e eu liguei Diz que ele tava dormindo e acordou agora Eu só atendi que cês toparam, Celeste Solta a música de suspense aí Para de brincar, ô caralho Já sei o que ele foi pegar a dourada Foi entregar a dourada ali na mão do Caba Oi, sai quieta, sai quieta O Bitinho tá nervoso Eita Silêncio, silêncio, mano Apontou, fomeu Cara, cês são surdo, cara Cês são surdo Música de tensão, pô Pior que essa música dá uma tensão mesmo, né Vai estragar a clipada Eita, porra, tamanho da arma Tamanho da arma Pelo que puxou logo uma minigun Chama Vou matar agora não, pô É só pra botar medo Tão botando a tensão Imagina o Paulinho com a minigun, velho Hum, vamos ver o que que vai dar Ai, meu Deus, minha pressão caiu Não, Randall Eu ainda acho que a ideia de pegar o helicóptero não vai dar hora Caralho, cara, já tá falando pra parada Putaria, desgraça Pô, mano, Randall manda a gente ficar certo Cruz, cruza os braços Não precisa, cês tão surdo não, calma Vai mais pra trás, tu tá todo desorganizado aí, ó Cadê o Gilson lindo, maravilhoso, sexy, perfeito Gilson Eletropal, def terceiro curso A1 do Estado de Leonópolis 20 anos de curso, 3 anos de Santo Fantasma Eu tô com medo do Gilson chegar aqui sem a roupa da Gang Com aquele carrão dele Ai, cara, ai Agora já foi, né Você Eu Me acompanhe Dá vontade de fazer piada, rapaziada Não, agora vamos ficar sério Fazer uma piadinha É esperto, homem A Jess é porque pegaram ela ontem, povo Por isso que chamaram ela Acho que não vão matar ela, não Porque cês tão tudo parado Próximo É, fica lá, fica quietinho, não muda não, pô Ah, caralho Se escutar o tiro, todo mundo corre pra ele Chamou logo a gatinha, isso aí é sacanagem Se escutar o tiro, eu entro desse águia Nós tem que montar e pôr a fêmea, cara Não, aí vai falar que nós é cagão Mas quem vai ser o piroto? Vai correr Vai correr Cagão na situação Eu vou pra você Quem vai ser o piroto? Eu tô preocupado com o tiro, não Tô preocupado é com o Gil, o sujeito que ele vai chegar aqui Eu sou instrutor de vro, cara Só não sei vroar, só sei farar Mas tá parecendo uns grupos de umbanda, cara Vai correr ninguém Vai correr ninguém nessa praia Que silêncio Nesse, povo, eu quero botar musiquinha Vamos pôr uma música aqui pra tirar o clima aí, povo Quer tirar o clima, povo? Pera aí Karma, sacanagem, sacanagem Aí, ó O povo da live que tá nervoso Você acha que é brincadeira, mas vai te pegar Vamos escutar os caras aí Vocês estão muito nervosos, pô Tem que tá calminho A música fica só pra mim É? Você viu o que o cara tirou da cracha? Do lado daí pro lado de cá, pensando que seria o próximo Tá bom, fica aí na frente ali Aham O engraçado é muito dobrado, né? Enquanto ainda não teve tiro Achei que ele já ia chegar Agora eu tô indo no chat aqui Porque eu não consigo ficar parado, não Eu sou meio hiperativo Escutaram? Esse aí foi um tiro aí Pb, foi pb Esse aí foi pb Esse aí foi real? Foi, foi, foi Isso aí foi um peido Parecendo o Gerson Burkerg Tô tremendo Gente, tô pensando que justo chegando aqui do nada, mano Qual que será a situação que vai acontecer? Escutaram é foda Ele vai tomar um prédio do Paulinho aqui Não dá pra ligar pra ele, falar Dá pra ligar, falar pra ele passar na casa do Blau Blau Por que eles estão parados? É a reunião hoje, pô Os donos da cidade, entendeu? O cagang do ovo tá fazendo muita merda Puxa, o que eu fiz? Tem bau agora? É Ah, então não Não sabia Eu vi que tava tudo mudado Será que daí não tá numa prova do BBB às vezes? É, prova de resistência, cara Prova de resistência Será que eles vão pedir o deprimimento de um por um, cara? Eu nem tenho depoimento pra falar Chegou recentemente, né? Na família, entendeu? Que a gente já passou E tá junto com nós É isso É, porque nós já vai alegar que nós Recurta todo mundo, que não é muita gente boa É Agora, eu não tô brincando, mano Eu não tô brincando Mas tá dando uma vontade de cagar absurda, cara Tô me tudo, isso é sacanagem Caga aí, ó, no quentinho ali, hein? Na nada Tô doido Tô morrendo de medo, cara Gangue do ovo começou com duas pessoas Verdade é o tanto Quantos que tem? Vamos ver, oficial Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Mais o Gilson E o Tô duro Doze Caralho, na vida Eu não tô doze pessoas, rapaziada Doze É, tem a Jess, verdade Treze E o Mau Mau, quatorze Verdade Paulinho Paulinho, manda os caras deixar de ser frouxo Tô mudado, povo Aí, ó, tô no RP Bonitinho And I know And I need you now tonight And I need you now forever Será que eu tô falando com a Jess Porque raptaram ela ontem? Eu acho que sim Eu acho que sim É, porque se for esse tempo todo com todo mundo Eu vou embora Falar que eu tô vendo na próxima, não Cês não cê aguenta, né? Não dá pra voltar no tempo Obulite, primeira proteção Porra, qual que é a parte do Channel One? And I need you now tonight And I need you now And if you only hold me tight I'll be holding on forever And 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 I'll be holding on forever Cause you will never be wrong To get when you came To get in all the lies To get in all the lies You know it's like the show And not you of the time I don't, daddy, don't mix in the dark Relive in party, okay And give us fun O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem um perigo aí, né? Olha a música da Gangue Novo para o Bodo escutar aí. Estou tremendo de medo, pô. Não zoa com o corpo, só fale umas coisas leves aí. O cara está andando daquele jeito ali. Fica quieto agora. Poxa! Ela botou 100% Perdeu 100% da postura de mão Nossa, até ela tá fazendo drama E oi Não 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 É um por um, pô Não É o Pau Pau Vai, Jacho Não Ela tá pedindo pra você ir com ela, eu acho Não Não É o Pau Pau, cara Não O cara só sabe falar o não, cara Nós dois Esse é o Brau 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 Calma, calma pessoal, vamos ver, vamos ver o que ela tá fazendo Fara o nome de cada um, de cada vez Pode ir no Morse Ela tá caroa, ela tá caroa Ela tá chamando É todo mundo, todo mundo Não Não Eu e Brau Brau Acho que ela tá falando assim, aqui, vem cá, aí tá te chamando, tá vendo? Ah, será? Ela tá com calor, ela tá com calor Para de zoar, para de zoar Calma Calma Não Penta fazer mais alguma coisa Paulinho Paulinho, Paulinho Calma, calma Aí, ó É o Paulinho É eu? Não Você precisa da gente? Bom, rapaziada, vamos um por vez dela É, não pode falar, vai Só um cara, não só O que é isso? Que é? Caralho, Jesse nunca fez isso, cara Coçar o rego assim, nada, você vai Ah, tá, tá. É comida, comida. Se alguém quer comida, se alguém tá com fome. Ali, ó, ela tá bebendo e ela tá fazendo assim, bobo assim, ó. Comer, papá, papá. Beber vinho. Cigarra, apontou pro Brau Brau? Gonorréia. É que o Brau Brau tinha que vir. Então, rapaziada, vamos, calma aí. Calma, calma, não está entendendo nada, mano. Tá, tá, tá. Coçou o cu, sim. Atrás. Cunhaque. Comer, comida, comida. Sim. Sim, comida. Quem quer comer? Eu preciso de comida. Só de lanche. Eu preciso só de lanche também. Oxi. Quem tem combo em combo? Jesse, quem precisa comer é pra ir até você, Jesse? Eu vou ver se é comida, eu vou até ela. Quem precisa comer é pra ir até ela. Quem quer comer? Jesse, você só pode falar assim ou não? Eu acho que ela pode te ignorar também. Eu vou pegar esse combo também, meu. Comida. Meu Deus. Comida. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou voltar pra fila, tá? Não. 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 Opa. Não, tô aqui. Pauline, tu vai comer, Pauline? Ah, cara, é bom, viu? Se alguém quiser dar um lanche. Rapaziada, ela me entregou um dinheiro de um combo, tá bom? Hum... Não sei se é pra pedir um combo... É só de um combo? Ela mandou um dinheiro de um combo, cara. Sim. Aí, ó. Pedir um combo... Parecer jogos mortais. Com esse dinheiro? Sim. Tá, então o cartelão vai comprar um combo? Eu preciso de... Que isso? Tô entendendo nada. Ela me deu dinheiro de um combo de pizza, rapaziada. 1150. É, o meu também. Ela me deu uma água e uma pizza. Tô brincando. Foi um dinheiro. Foi um dinheiro de tudo. Ninguém se mexe. Já entendi tudo. Mais... Mais combo? Não. Para de se mexer. Para de se mexer, pô. Calma, cara. Só tô arrumando a postura da fila aqui pra ficar certinho. Me mete a mão no cerurá, não, cara. Pera aí, eu tô pedindo um negócio aqui. Tá, 1150. Não sei como é que pede. Ela deu dinheiro do combo. Ela deu dinheiro do combo. Sensação. Não tô entendendo. Alguém pede pra mim aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Mais combo? Alguém tem que pedir mais combo? Não. Não. Agora ela tá prontando pra alguém. Acho que ela tem que dar o dinheiro pra todo mundo. vermelho. Você quer água? Não. É pra comprar comida? Oxi! Você quer uma pessoa específica? O que eu faço com isso? Faz pergunta objetiva, que ela só pode falar sim ou não. Tá. Pergunta se é uma mensagem. É pra botar no topo, pô, pô. O que eu faço com isso? Pergunta se é alta fome ou avalanche. Alta fome ou avalanche? Alta fome ou avalanche? Alta fome ou avalanche? Alta fome ou avalanche? É pra comprar comida? Ô, um só pede. Pra todo mundo já. Pede. Não, nem isso não. Deixa ele terminar. Pera aí. Sim. É pra comprar comida? Sim. Ok. Tá, fechou. Vamos comprar comida então. Calma. A gente pode ir comprar? Não. Não. Eu posso ir sozinho? Não. Não. A gente não pode ir. Não pode comprar. Não pode ir. Ninguém pode ir. É pra pedir então. Sim. É pra pedir? Sim, sim. Blá, blá. Pede aí pra todo mundo. Vê quem está com fome e todo mundo que ela deu dinheiro aí que está com fome. Eu tô no grupo aqui que eu trabalhei lá já. Alguém tá precisando de dinheiro aí? Não. Ela me deu 90 mil reais. Quanto? 90 mil? Ela me deu 90 mil. Não. Isso aí não. Fica pra você. É. Eu não quero dinheiro não. O dinheiro não é meu, não me pertence. Alguém tá precisando de dinheiro? Eu preciso, mas eu vou trabalhar pra isso. Não. Quem precisa vai lá pegar, rapaziada. É simples. Eu preciso de comida essa. Eu tô brebrido e cromido já. É pra pedir o combo? Pera aí, povo. Vai relaxado aí que pode ser algum teste. Mas eu tô pra pedir o combo. Eu tô pra pedir o combo. Tem dinheiro aí, Dias? Tem alguma regra que foi dita antes? Não, né? Tem dinheiro aí? Qual a informação? Qual a informação? Quem tá pedindo a comida aí? Quando você marcou a reunião podia fazer alguma regra? Tinha alguma regra? Não, só... Só não se atrasar. A única coisa que eles pediram foi todos os membros aqui. Jesse, eu posso pedir os combos? Se não responder, é pior ainda, hein? É. Fica quieto aí. Fica quieto aí. Eu não preciso, não. Rapaziada, alguém tem um lanche aí que vai vencer ou não? Eu preciso muito de água, mano. Pediu um jantar para todos. Tá, tá. Porra, o que será que é isso? É o Vitinho ou Randal? Randal. Randal. Eu tô com o chat aberto, não, pô. Eu tô olhando pelo celular de vez em quando aqui. Mas eu não vou... Eu vou desligar. Renatinho. Porque... Sei lá, né? Eu já fechei aqui. Às vezes eu me estresso com os caras aqui xingando eu que eu não tô acertando. Aí você já viu. Foram eles que foram sequestrados ontem? Uhum. Turn around. Tá chegando ali todo de branco, hein? Nem fudendo. Vamos lá, não pode... Olha quem tá vindo. Não é Gilson, não. Parece ser uma mulher. Claro que é. É o Gilson. É o Gilson. Nem fudendo. Faz pergunta pra Jesse, faz pergunta pra Jesse, mano. Mano, faz pergunta. Jesse, Jesse, Jesse. Tá tudo bem? Meu Deus, não é o Gilson, não. Rapaziada, ela acabou de me dar trinta mesmo. Ela acabou de me dar trinta mesmo. Calma, calma, calma. Ela deu noventa pro Blau Blau. Trinta, sessenta pra mim e pro Renatinho. Noventa, sessenta. Mais mil cento e cinquenta pra cada. Tem alguma matemática nisso? Calma. Ela tá dividindo. Não. Não, não. Ela recebeu dinheiro e tá dividindo. Gilson. Postura, Gilson. Postura sete meses aí, Gilson. Cala a boca, cala a boca. Tá. Postura aqui, Gilson. Opa, bom dia, pessoal. Beleza? Bom dia. Bom dia, bom dia. Calma aí pra mais um. Pode voltar. Mais um? Tá. Pode voltar, Jesse? Tá, já entendi. Postura sete vezes. Vai atrás, Gilson. Cruzado sete. Mas tá no enigma o Gilson. Gilson, aqui atrás, Gilson. Eu acho que não deu enigma não, mano. Enigma do quê? Que que deu? Calma, calma. Vamos esperar pra ver, né? Não, gente. Vamos lá, ó. Olha aqui. Vamos as hipóteses. Sim, não. Sim, não. Já bloquearam ela de alguma coisa. Tem alguma coisa aí. Ela, quando faz algumas perguntas, ela não responde nem sim nem não. Quer dizer que é algo mais grave ou ela não pode contar, certo? E não esquece do dinheiro. Ela tá dando dinheiro. E tá dando dinheiro. Mas pode ser algum teste pra ver se a gente vai dividir ou se a gente chegar ansioso. Já devolvi meu dinheiro pra ela. Entendeu? Já devolvi meu dinheiro pra ela os noventa. Não. Mas não. Faz pergunta aí. Faz só pergunta. Só faz pergunta. Mas, às vezes, o sim e o não dela também pode ser que sei lá. Eu vou dizer o motivo que eu devolvi. Eu devolvi porque eu vi a Jessy me dando dinheiro, família. também. Do nada. E eu não quis aceitar porque o dinheiro não... E fazendo esse negócio... E graças a Deus... Graças a Deus... Não, não, não. Fica. Não. Fica. Não devolve, Randal. Andal, tu não pode devolver, Andal. Faz pergunta. O que que tá acontecendo? Pera aí. O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada. Fica no lugar, não. Fica todo mundo no lugar. Jessy. Ela só fala assim ou não. A gente tá em um teste? Ela não vai falar se é um teste ou não, né, cara? Meu Deus, tu é muito burro, velho. Porra, só prático. Porra, igual tu perguntar pro assassino se foi ele que matou. É, cê é pamonha. Pamonha. Ô, Jessy. O dinheiro que cê deu é pra comprar comida? Cê comeu dois hambúrgueres. Isso aqui pode ser um teste pra ver se é o que vai sair daqui, talvez. Esse dinheiro é pra comprar o quê? Comida, água, eu pra o quê? Comida? Comida e água? Comida e água? Comida e água? Mais 90 mil pra comprar comida e água? Sim. 90 mil? Não. Certo. Ela deu dinheiro pra comprar. Ah, entendi, entendi. É o dinheiro a parte. São pra quantas pessoas? Quatro pessoas? Ó, eles tão voltando. Comida pra quatro pessoas? Não. Brow, 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 Brow. Duas pessoas. Brow, escuta, escuta. Talvez se tem alguém a mais não é. Mais pessoas? Era farô? Tipo assim, o que deu pra entender que o dinheiro... É pra comprar comida e água, mano. Não, é pra comprar comida. Não é, não é. O dinheiro da comida era deus separado. Esse dinheiro aí é um dinheiro a parte, tá ligado? Entendi. E o que acontece? Eu não sei. Ô, Jessy, esse dinheiro que entendeu é pra dividir pra todo mundo? Apontou pro Randal, apontou pro Renatinho. Uhum. Jessy, esse dinheiro é só pro Randal e pro Renatinho e você? Esse dinheiro é só pra mim e pro Randal. Aí, ó. É porque nós estávamos ontem, talvez. É isso, Jessy? Isso tem a ver com sequência? É uma recompensa? É uma recompensa? Isso tem a ver com sequência? É uma recompensa? É uma recompensa ou pedido de descru... É descrupa? É descrupa? Não, desculpa não é, né, cara. É recompensa, então. Recompensa. Ô, Gilson, bota os braços pra trás, porra. Caralho. Caralho, cara. Que isso, cara. Tá invocado comigo, hein, porra. Tô invocado não, mano. É pra fazer o bagulho certo, mano. Chegou aí, ó. Acho que eu tava dando comida. Recompensa e ela deu o dinheiro da nossa comida. Só isso? Sim, sim, sim. Faz pergunta direita agora. É isso, né? Não, mas acho que era só isso. Era só isso. Não tem mais nada pra te ver, então. Tem mais alguma coisa, Jessy? Tem mais alguma coisa, Jessy? Tem. Tem. Não pode falar. Ela não pode falar. Não. Não, não tem. Não pode falar? Não. Ah, tá. Fechou. Tem coisa? Não vamos sair ninguém daqui. Ela chegou um negócio ali, ó. Você não pode falar. Fazeada, quem quer comer? Quem quer como? Não, não, não. Calma, calma. Espera. Acho que o cara vai até sair. Faz um teste de disciplina aí. Vai o Blau, vai o Blau, vai o Blau. Disciplina. Um de cada vez, um de cada vez. Disciplina. Pergunta mais coisa pra ela. Será que eles estão testando a gente a organização nossa? Pode ser. Vai perguntando pra ela. Jessy, a gente pode te perguntar mais coisas? Sim. Sim? Tá. Jessy, você tá armada? Não. Ó, Carto Louco pergunta e vai aí, ô Filinho, entendeu? Vai, pergunte aí. Pra mim. Carto Louco. Carto Louco. Cara, se... Acabou. Jessy, você pode responder tudo com sim ou não, ou tem coisa que não pode? Como é que vai responder sim ou não? Aí, ó. Responde ela. Vai, Carto Louco, pergunta. Ela não respondeu, ela tá respondendo. Vou passar, vou passar. Vai um por um lá. 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 Um por um. A sua resposta, sim ou não, tem limitações do que você pode responder? Não. Ô, Jessy, eles querem conversar com mais alguém lá dentro? Tem sim, tem sim, porque ela não respondeu a última. Ô, Jessy, eles querem conversar com mais alguém lá dentro? Rapaziada, eu tenho uma água quase vencendo. Será que não? Pode. Ô, Jessy... Ela falou do Randal e Graminha. Será que é o Randal e Graminha que tem aqui lá dentro? Aê, valeu. Não. Vou beber minha água aqui, rapaziada. Ô, Blau. Rapaziada, vocês estão com dinheiro aí? Eles querem conversar com mais alguém lá dentro? Eu acho que tem que pagar o combo lá. R$1.150? Tá explicado o dinheiro. Ô, mano. Vai em fila, gente. Ô, Blau. Ô, Blau. Ô, Blau. Ô, Blau. Segue a fila, segue a fila. Ô, Blau, o cara ali do bagulho da comida tá te chamando ali. Então, mano. Tem que pagar, eu acho, família. Eu tenho que comprar... Deixa que eu pago o teu. Se preocupa, não. Já vou ir buscar. Ô, Randal, o dinheiro não tá com você? Calma aí, mano. Jessy, a gente vai ter que sair daqui por algum motivo. Pago o dinheiro dos jitos. Tá. A gente tá correndo perigo aqui, Jessy? Mano, eu preciso beber água urgente. Ficar cego. Ficar com miopia. Capa, tem que ser umas perguntas de... É R$1.150, né? Ô, Paulinho, pergunta pra ela aí se ela quer... Se eles querem conversar com mais alguém lá dentro. Quê? Pergunta se eles querem conversar com mais alguém lá dentro. Cê quer, Jess? Cê não é, né? Não sei se ela tá me escutando daqui. Pera aí, deixa eu falar alto. Ô, Jessy, por que você não responde? Quer dizer que você não sabe? Sim. Porra! O que foi? Ela não responde, quer dizer que ela não sabe. Deixa eu ir lá. Vamos em fila, pô. Vai, ó. Vai na fila. Quem que vai ir? Espera aí, espera ele vir. O que é isso? Jessy, você tá bem? Ah, se comer o Kobo, se comer o Kobo desmacho. Não, 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 não. É, porra! Jessy, o Kobo tá terminado? Não. O Kobo tem algum perigo? A comida tem perigo? Não. Pode ser um teste com a Jess também, gente, pra ver se ela comunica bem. Tá. Sim. Aí, ó. Entendeu? Ó, quando ela não responde, ela não sabe. Sim. Porque ela disse que ontem já foi o negócio, então ela deve ter dito algo. Próximo. A gente pode ter distorcido, então é um teste talvez com ela. Quem que quer combo? Quem que quer combo? Eu vou querer. Só que eu vou pagar, eu vou lá pagar, eu vou lá pagar. Não, mas ele pagou pra todo mundo. Eu já paguei hoje todo mundo. Tá. Cara, vem cá. Perfeito. Mas vai em fila, gente. Fila aí, fila aí. Mano, mantém essa fila aqui e segue a filinha. Pega o combo. Pega o combo. Jessy, a gente não vai ter que sair daqui? Não. Aceitei. Jessy, a gente vai ter que fazer alguma coisa? Tem algum recado que a gente precisa saber que você quer passar? Não sabe. Ah, então deve ser alguma coisa de paciência então, tempo. Fica paralisada lá, estátua. Ela está escutando. Estão escutando a gente? E aí, gente, ouvindo a gente? Valeu. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, entendi, entendi agora. Gil, sossega. O que foi, cara? Relaxa aí, porra. Ele está chorando. Tem gente que está escutando a gente agora. Então, não fala. Ah, vou lá. Ah, tem alguém lá. Cara, não sei o que perguntar. Pensa umas perguntas, hein, mano. Ô, Jessy. Eu não tenho mais o que perguntar. O cara escuta em você? Isso é um tiro? Não. Isso é uma simulação de um tiro? Sim, sim. Suicídio. Quem se matar primeiro, sai vivo. Jesse, tenta reformular de outra maneira, porque a gente não entendeu. Rapaz do céu. Você precisa passar alguma mensagem para a gente? Acho que não. Ela não sabe. Ô, Jessy. Não. É para comer o combo que deu? Não, né? Não quero passar mensagem. Sim. É só para a gente comer e ficar parado aqui? Sim. Sim. Então, é só para testar a calmeza da gente. Só fica quieto. Fica da calmarinha. Entendeu? É para comer e ficar quieto. É isso, Jessy? Sim. Perfeito. Tá, fechou então. Fechou, fechou. Entendeu? É um teste de silêncio ou não? Ela falou, escuta ou morre, entendeu? Tira na cabeça. Não. Não. Onde acho? Rapaziada, posso falar um negócio aqui? Gilson. Tá nervoso porque eu não descobre. É, mano, o cara ali eu nem pedi combo, ele me deu três pits e três águas, então o negócio vai ser demorado aqui, pelo jeito. Uhum. Tem pressa ou não? Alguém tá com pressa? Você acha que é boa eu irá pegar o combo também? Não. Eu tô com pressa ou não? Eu tô com pressa ou não? Nem eu. Ah, eu tô com pressa ou não? Calma aí, ela apontou pro Renatinho e pro Pau Pau e fez um sinal de pistola. Não. Ó. Jessy, você precisa de alguém aqui na fila? Aponta pra quem você precisa. Se precisar. Não precisa. Pera, ela só falou. É só calma, mano. É pra ficar quieto. Fica quieto aí. Tá pra ficar quieto aí. Pronto, ela voltou pra fila, tá de boa. Vem. O trem tá sério aqui mesmo, pô. Eu já tô ficando hiperativo, velho. Já tô... Já tô querendo vir ali dar um soco no... Tô brincando. Quando eu começo a balançar assim, eu tô... Ficando parado. Paulinho. Ah. É, acho melhor só eu e tu falar, viu, mano? Mas é. Pra não ficar... Essa zoada toda aí. É. Não tô entendendo é nada, mano. Tô perdidaço aqui. Então faz silêncio. Você fala agora? Não. Ah lá. Vou falar com quem? Com o vento? Tá. Mas só eu e tu falo. Não. Tem que ser nós dois, cara. Eu tenho muita coisa... Sai do celular, ô Gilson. Sai do celular, ô Gilson. Sai, sai, sai. Eu tenho muita coisa pra falar, você também. Não vem aqui, mamãe. Antes eu já te te... Como é que pode, né, pô? O gesto, tipo... Agora a psicologia. A pessoa que tá aqui, ó. Ela tá se colocando à frente, ó. Tipo... Beleza. O cara que tá pra trás... Ele tá vulnerável. Tipo... Respeito. Por causa de um simples gesto de mão. Por causa de um simples gesto de mão. Ih, eu não peguei lanche, não. Mas tá bom. Esclose o braço pra beber, o Pitoco. Tá bebendo e... Pode ser assim. Alguém tem hambúrguer aí? Oi? Tem um aqui, quer? Aham. Na verdade é esse aqui, cara. Chegou aí? Chegou aí? Aham. Então... Tá poluído a cidade. Aí. Será que não é o braço, não? Hum. É o braço, é o braço. Tá poluído mesmo. Aí. Eu fechei o chat, viu, rapaziada? Porque às vezes alguém dá meta de mim, sei lá. Hum. Aí é foda, né? Ainda mais num trem desse aqui. Hum, hambúrguer, meu. Hum, hambúrguer, meu. Hum, 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 meu. Hum, 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 meu. Hum, 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 meu. Tô falando, meu. O personagem come muito passando fome, velho. Tô conseguindo ouvir do outro lado aí não, mano. Grita aí. Ô, ninguém deu... Ninguém deu comida e água pra Jessie, hein? Eu vou dar água pra ela. Ela pediu água agora. É, porque parece... Pergunta se ela tá com fome aí. Pergunta se ela tá com fome. Ela só tá com sede, ela falou pra mim. É que não dá pra ouvir desse lado aqui. Tô imaginando o chat agora é loucura. Uns puto comigo, outros... É isso, Paulinho é burro. Tá chato, tem uns vai falar. Tá parado demais. Jesse, alguém vai morrer? Alguém vai morrer, Jesse? Já fez joia. Vai. É mais de uma pessoa? Se for mais de um. Escutando, escutando. Ah, tão escutando a gente. Ah, tão escutando a gente. Sim. Entendi. É, tem gente escutando nós. Será óbvio, né, gente? A da Jess tá meio inquieta, mano. A jeito dela, família. Acho que não, hein, Blom. Ela começou a ficar inquieta depois que ela saiu lá de dentro. Ela não parte de se mexer. Será que tem alguma ligação o hambúrguer com a comida, como escutar e... Penta montar aí. Ela botou a mão na bunda. Depois pegou o hambúrguer. Ela falou que não, mano. Ela falou que não. Botou a mãozinha de, tipo, chamar. Não entendi nada, mano. Não consegui entender. É uma charada, Jesse? Cara, ela tava chamando pra me pegar o dinheiro. Então, ela me deu 90 mil. Cara, ela já falou que não tem nada, mano. Ela só queria que a gente comesse e ficasse quieto, mano. Ela falou pra ficar quieto. Então fica quieto. O Gilson deve tá levando muito. Tipo, nossa, meu. Pra que que eu vim aqui? Gilson, cê foda-se. É Gilson, véi. É Gilson, véi. É Gilson, véi. É Gilson, véi. Caralho, pô. Quanto tempo faz isso já? Caralho, faz mais de meia hora. Eita pomba. Deixa eu fazer uma história aqui, pô. Pô, cara. Me incomoda a Jesse não poder falar nada. Tem alguma coisa. Faz silêncio e corta o louco. Bora, Turrama. Bora pra live, ó. Tantas coisas que cê pode imaginar, mano. Será? Será? Sei lá. Não, eu posso falar. Vamos lá de União Geral. Arrasa. Não. Sim. Pera aí, gente. Pera aí, pera aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A senhora tem um cabelo lourinho ali. Me acompanha aqui, por favor. Sim. Boa raça. Vira a tela Carmo, pô, tô botando história aqui Nem abri chat Nem abri chat Só olhei e o maluco já tá me xingando Não tá querendo pegar a internet, véi Vai dar agonia, viu, véi Eu gosto de ver o chat interagindo Nem por causa disso Tentar ficar de boa, né Não é que alguém dá uma dica ou vê na live dos outros Aí eu pego e falo misteriosamente Ah, meu Ele é bem do esperto, né Ai, meu Deus Teste de silêncio, pô Ai, ai, pô Eu não tô ficando Eu não tô nem hiperativo Que que foi, cara Relaxa aí, pô Relaxa aí, né Não foi porque tu que ficou lá Sequestrado que nem eu e o Randall Tapa, não, mano Foi sequestrado? Fui Que fita Calma que brigar entre nós agora não é uma boa Eu não tô brigando Paulinho, blá blá, vem comigo Não, é agora, pô É agora Arrei as cuecas aí Perto, cinto, na cintura Dedo babado Ficou ansioso o dedo baba Babo no dedo Parecendo exame de autoescola, véi Tô nervoso igual exame de autoescola Por incrível que pareça, hein Na sala ali Vamo lá Boa noite Vamo, pô Primeira vez que o Paulinho Tá sendo respeitoso Caralho, a ação bonita Boa noite, senhor Boa noite Boa noite Representantes aí da gangue do Ogo Isso Qual o vulgo de vocês? Blau, blau Paulinho Estão fazendo algumas coisas na cidade aí Que tá deixando muita gente Inconformada Isso é verdade? É, da minha parte Eu posso dizer que não Mas sim De muita gente que tá ali Eu afirmo isso aí É, então Tem situações Só que dentro dessas situações Tem várias vertentes, entendeu? Isso Uma das vertentes é que vocês fazem as coisas aí E culpam os outros, né? Não A vertente É Que a nossa A nossa gangue, né A gente se titula gangue do ovo A gente Começou Desde o baixo Sabe? Do zero Que na verdade Era uma brincadeira entre amigos E aí a gente começou a se juntar Como se fosse um anônimos Por exemplo Então qualquer pessoa ali na cidade Que tava parada Que não tava se conversando Que tava ali Por ali meio perdida A gente andava Punha pra andar com a gente E aí a gente foi juntando Até que se tornou algo assim Mas a gente nunca Rejeitou ninguém Todo mundo que vinha A gente recrutava Até o momento Que alguns que foram recrutados Acabou fazendo algumas situações aí E muitos, né? Usam o nome da gangue do ovo Que nem anda com a gente Faz besteira E coloca a culpa na gangue do ovo Exato E alguns às vezes Colaram algumas vezes Não andaram mais com a gente Que agora a gente ficou mais fixo Mas como a gente não Tinha um processo assim De expulsão Ou até mesmo de recrutamento Ele se autotitulou E ficou fazendo merda Com o nosso nome Por exemplo Eita Guspi foda E dessas pessoas Que usaram o nome de vocês aí Vocês tem Sabem quem são? Vocês chegaram a cobrar? Ah, agora eu já não sei Como é que ficou isso aí? Então Muitos que Fizeram isso Foi cobrado, entendeu? Cobrado como? A gente matou Então vocês são assassinos Não Não quer dizer que é assassino O que é a gangue do ovo, então? A gangue do ovo É uma família, entendeu? Mas a gente também Tem as nossas defesas, sabe? E Quem faz besteira Usando o nosso nome Pra gente ser prejudicados Por coisas que a gente não fez A gente cobra Caralho, tá nervoso Vamos saber Então Não vão fazer matar alguém É Meu nome é André, tá? Mais conhecido como André Mineiro Pão de queijo Firefox Raposo Tem um monte de apelido na cidade A sua ideia de vocês É que Eu sou O Figurante do Boutes Mineiro, entendeu? A gente vai tratar uma ideia com vocês Mais direta E mais sincera E possivelmente Nessa ideia Que eles vão trocar com vocês Vai ser uma ideia Bem mais fixa Como vocês falaram Da palavra fixo Que eu não sei o que é fixo Nesse negócio de gangue Esse negócio de gangue não existe Mas vocês são um família Do grupo Quem vai trocar essa ideia com vocês Vai ser o próprio patrão Entendeu? Uhum Trabalhar Vocês vão fazer isso pra mim hoje Vão dar o O migué de vocês Vocês vão ter que resolver isso Resolva essa parada aí Não quero nem saber Como vocês vão fazer ou não A gente vai mandar Duas dessas meninas aí Pra vocês armadas Vocês estão armados Não A gente Aqui não Ninguém está armado não A gente tem um Então foi uma escolha interessante Vocês não virem armados Pra uma reunião dessa Entendeu? Sim, sim Então vocês vão fazer essa lição aí Enquanto eu vou lá comer o meu pão de queijo Entendeu? E amanhã Porra, lascou Quem vai conversar com vocês É seu patrão Ah, achei que já era agora Queria ver agora Agora Essa conversa Creio eu Que muita gente Pode sair chorando dela Entendeu? Uhum Uhum Então pega esse respaldo Pega essa ideia Que a gente trocou aqui hoje Porque Esse negócio de falar Que vocês matam Que faz acontecer Que outras pessoas têm Vocês têm que ter pelo menos nome Porque tem muita coisa envolvida aí Relacionada a ganho do povo É Pensa direitinho No que vocês vão conversar Certo E não atravessa a palavra na frente não Porque se atravessar Pode ser cobrado por isso Claro, claro Hum O pau vai chorar, pô Mas dessas pessoas aí Hum Que eu citei aí Que eu disse que foram cobradas Eu Tinha Noção total e certeza Que Nenhuma tinha envolvimento com facções Eram pessoas As aleatórias Que não tinha emprego Vagabundo Pagando menos As aleatórias Isso Fazendo besteira mesmo Pesada Besteira, entendi Ali, vai ser colocado As pessoas nesse grupo também E vocês que se resolvem Eu não vou falar muito então Pô, vai ser amanhã Deixa o boom pra amanhã Vou deixar o blog Desenvolvore Ninguém não Então Vocês aí amanhã Coloca quem tiver disponível Pra trocar essa ideia Que Vai ser uma parada Muito interessante Que eu quero assistir Comendo pipoca Meu Deus Com certeza E vai voltar junto Eu só quero assistir Comendo pipoca Amanhã vai ser levantado Todas as coisas Que aconteceram Na cidade Com o nome Vulgo Gangue do Ovo A gente E aí outra Não corre não Viu? Não, não Nada A gente vem aqui A gente Não, ninguém vai correr não Só marcar a reunião Já tiramos foto Dessa cara feia De vocês aí Entendeu? Tem a foto de cada uma Separada Entendeu? E essa formalidade Que vocês apresentarem E outra A gente vai anotar aqui Né Matheus Chegaram em um ponto Cara Chegaram em um ponto São pontuais Então Vamos ver o que vai dar Isso aí amanhã Por hora Espera aí A gente vai colocar vocês Num contrabando E vamos ver como vocês vão Se desenvolver Nisso Caralho rapaziada Vai entourar agora Eu acho que nós vai Ter uma chance foda Na cidade hein Licença 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 Caralho Será? Será Pô Vai dar uma Vai dar uma Uma facção Pra gang do Ovo Oficial Ixi Ixi Será? Senti isso aí hein Eu não Eu ia falar uma pá de coisa Rapaziada Mas Como Vai ser amanhã A conversa Eu fiquei quieto agora No começo Eu comecei ali Porque eu tenho vários pontos Pra falar amanhã Eu acho que eu sou bom Na conversa hein povo Eu gosto de uma filosofia De uma redação Então amanhã Eu tenho vários pontos Não dá pra defender tudo né Será? O meu jogo foi agora? Pode passar Abra o Brau Pode passar Abra o Brau Não Passa você Não Passa você Pode passar Pra eles Que seco Pode passar Pra eles Oxi É o seguinte Rapaziada É A conversa lá Com o pessoal lá Foi que a gente Vai ter Uma missão Pra hoje Foi que a gente Tá entendendo? Tá o que? A gente vai ter Uma missão Pra hoje Tá o que? Eu quero todos Disposto aí E a gente vai ter Que esperar O que eles vão Falar pra nós Agora Como vai ser Essa missão O resumo é isso E amanhã A gente vai ter Uma conversa Com o Boltz É Vamos passar horário Do nada Abriu a live Do perneta ali O negócio também Amanhã não é nada bom Vai ter choradeira Ele falou E é isso Vamos só aguardar Agora a missão É Elogiaram também Que a gente chegou Em ponto E que a gente Tá posturado E até com traje Isso Boa Então a gente Tem o ponto bom E o ponto ruim Talvez Vamos ver O ponto ruim Foi a choradeira Que ele falou Que amanhã pode ter Entendeu? Essa missão é que? Agora? É pra esperar Duas mulheres aí Vamos esperar Só espera É pra hoje Deixa eu dar uma olhada No chat Como é que o chat Tá chat Você tá como? Então a gente Vai trabalhar pro cara Vai fazer uma missão Pode ser um teste É missão né cara Não é trabalhar Tem que esperar Tem que esperar Ah entendi Vamos esperar Do nada abriu a tela Eu não quero Porque eu vou telar O cara que tá do meu lado Se eu tô na principal ação Eu tava com a live dele aberta Vou mostrar pra vocês Aqui é a hora que eu abri Ó Ó 9 e 37 Agora é 11 e 3 Pô Véi louco Eu ainda botei o turn around Boa noite senhor Eu não entendi Boa noite Boa noite Boa noite Ah é Vamos enfrentar essa guerra Tem duas meninas aí Com vocês Elas tão armadas Entendeu Porque depois elas seguram a bronca É um carregamento né Matheus Como é que tá É um carregamento Vai tá lá esperando O pessoal tão ciente Agora é aquilo Tem gente lá dentro Tem gente lá dentro armada A gente vai roubar um carregamento Rapaz É um passe militar Carregamento Tá com água 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 Entendeu No caso a gente vai roubar uma carga Não Vocês vão buscar lá Eles estão cientes Agora se eles ficarem aí Cismar com algum de vocês Você tá achando do Boltz Rouba alguma carga Rapaz Esse Boltz é dono disso tudo Não Desculpa Eu só fiz uma pergunta E quanto que a gente vai ganhar nisso aí Eu tô falando com você Ah perfeito Eu tô falando com quem aqui Com o representante Ou com você que tá atrás Não Perfeito Não Não tem representante É uma família Todo mundo tem direito de voz igual É Aponta arma na cabeça desse aqui Matheus Próxima palavra que ele falar Você dá um tiro na cabeça Eita porra Vai Pergunta mais alguma coisa aí Caralho Vai pra frente Pergunta Tô falando com quem Fulgado Nossa Amanhã eu tô vendo Que a Dourada vai cantar Amanhã Tem que saber o horário Sim Sim Gilson Eletropol ficou calmo Qual a hora que é O horário Não passou não Mas Se for igual de hoje É 10 horas Agora Amanhã é 10 horas Não é isso? Isso Mesmo local né Pronto Mesmo local Mesmo local Se não for passar daqui Vai ser passada Vai ser passada A coordenada diferente Tranquilo Tá Tão prontos? Tão alimentados? Sim Sim Tão tranquilo? Ninguém tá com visão turva aí não né? Não Vocês não tem nenhum Menequinha pra trocar tiro Nem nada né? Tem Tem Só HK Tem só HK Tá lá em casa É só tem 5 Verdade Não vou deixar vocês De mão 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 Preparar umas armas Pra vocês ali Olha o rapaziada Tá chegando na live Eu só tô vendo os seguidores ali Mas não tô vendo o chat Eu tirei Não dá pra voltar mais Boa sorte pra vocês então Valeu Obrigado Vocês voltem São em salve Juízo É pra ficar tranquilo Não é eu meu velho Vou deixar Ó seguinte Se der merda lá Viu meninas Já sabe Mete bala e corre Entendeu? É isso Fecha Eita porra Nossa que é a missão Gangue do ovo Na primeira missão Oficial Do CDA Ô família Alguém tem água aí? Não A que eu tava Eu passei E venceu Eu tenho Mas eu tô com sede Um pouquinho de sede Daqui a pouco vai dar Você tá com quanto aí? Fala uma porcentagem Assim do teu corpo Que você sente Acho que uns Trinta e cinco por cento Ah então toma Eu tô com setenta Tô com pouco líquido Do meu corpo Era pra eu ter dado Mediado pra todo mundo E eu Tentei perguntar Tentei perguntar Eu até vou aguentar um pouco Pau Pau Valeu Eu precisava passar no hospital Ô Pau Pau Oi Tu pode passar mais informação pra gente dessa missão? Não Mais que isso não É só isso aí que ele falou O que vocês escutaram eu escutei agora também Beleza Cadê vai vir? Vai esperar alguma coisa hein? Vai vir alguma coisa aqui? Pegar nós? Será? Só aguardar Só aguardar Vamos esperar Aguardar Pessoal alguém tá com fome aí? Por que? Tá estragando aí? Não porque eu Eu tô cheio Tô empapuçado Entendeu? Eu escutei uma coisa Tá estragar? O carregamento É um carregamento do Bolt Não, não, não Tá de boa ainda Estão escutando? Vocês estão escutando? Sim, ele falou Ele falou que era O papau perguntou se era roubado e tal Então você tá achando que ia roubado Eu tô com fome ou com sede Porque a minha missão era dar a comida e bebida Por isso que eu perguntei quem tava E por isso que o carro chegou ali Não podia falar Só podia falar sim ou não E tentar fazer por mim, amigo Gilson Para de dançar, mano Mantém postura Passar a faca em você E você fica falando, hein, cara Depois não atraca o meu ideia com o Gilson Vou trocar Eu tô até vendo Sai daqui, eu já sei o meu ideia com ele Se eu não te dar, eu mando primeiro Beleza Esse cara vai matar o Gilson, véi Caralho, essa treta Uma hora é dessa, véi Vai, Gilson Pior é que eu me vejo muito no Gilson ali É porque agora eu sou da parada, né Vamos ficar calminho Ô Gilson, chega aí, chega aqui Vem aqui do meu lado aqui Fica aqui do meu lado, Gilson Manda Fica aqui, vamos ficar aqui Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui Achei que ele ia meter a faca, né, Gilson Foi Não, vamos ficar aqui, pô Vamos ficar aqui na postura, véi Vamos fazer o bagulho certinho Mas eu tô fazendo o bagulho certo Não, tô ligado, tô ligado Tá ligado, tô ligado Tá ligado Isso aí que tá pecando comigo aqui Andar, vai mais pro lado Mata as mulheres Cês é foda, hein Cês é doido, véi Eu não tô puto com o Gilson não, pô Cês é doido Eu tô rachando aqui Eu só tô na calma aqui Porque eu sou Apresentante da parada Aquele folgado lá Que falo lá Atravessou na frente da Ali na ponta, ali, ó Lá na ponta, lá na ponta Você, qual que é o seu nome? Gilson Eletropal Ele muda de canto Mais do que tudo, né Esse cara aí Muda, muda Vem, ô Gilson A gente tem um presente especial Pra você, vem cá E fica dançando Vem cá, pode vim cá Aqui, pessoal Por causa do Gilson Cês vão receber um carregamento especial Pra entrar nesse forte militar aí, beleza? C, C, ó Cês vão invadir a base militar com isso aqui, ó Manda pra mim, manda pra mim Não ri, não Não ri, não Não, não, não Não, não, não Conduta, conduta E representa Represente Pô, o garfo do cara aí Vem vocês dois aí Isso Opa Cara, isso é engraçado Eu li ali a live tá puta Porque os chats tá puta Eu li rapidinho Só pra ver Já mostrou ali Como é que vocês vão invadir a base militar Entendeu? O... Se eu fico calmo O povo fica brabo Se eu zoar Cês vão ficar mais brabo A galera pode fazer uma fila aí Pode fazer uma fila aí Pode vir Os dois? Sim Carregamento especial Pô, botar Aqui é Paulo Príncipe Ah, porra Aí lá De maior banana Cês não... Isso é o... Isso aqui Isso aqui vai descer o cacete Obrigado Vai, vai, vai É Gilson que ele falou, né? Gilson Eletropal Desgraçado Valeu, Doutor, obrigado Os caras queriam te pegar Ah, eu vou pegar ali as primeiras, né? Doido? Vai representar aqui Esse pedaço de porrente aí, viu? Paulinho, naquele pique, né? De novo Isso aí na nossa mão Vira um fuzil, senhor A maioria que eu peguei Eu peguei a pau Vira um fuzil? Quem foi que falou Que vira um fuzil? Fui eu, senhor Eu quem? O de cabelo verde Só faltou energético, né? Pra finalizar o nosso armamento aqui Eu gostei dessa ideia Que ele deu de porrente É Também gostaria Obrigado Alguém tem uma água aí Pra deixar aqui guardado? O Cartoloco tem um combo ali, mano Pega ele pra ele Cartoloco, traz combo aqui Não, mas eu não tô com sede Não, é só pra guardar Já já entrego Vai ali pra frente, Paulinho Vai ali pra frente Chega pra frente Chega pra frente Chega pra frente Ele fica ali na nossa frente Deixa o gritinho Que ele quer jogar O papai me falou Que era um fuzil Na mão dele Eu quero ver Eu quero ver Pergunta a ela Se ela quer atirar de fuzil Ou de arma normal E aí, moça Obrigado O chefe fez uma pergunta É pra cá, BlaBlau Se eu quero atirar de fuzil De arma normal BlaBlau, vai lá BlaBlau, na frente Ela sabe atirar? Sabe? Dá uma gritada aí Ela disse que ela quer atirar de fuzil Ah, ela quer atirar de fuzil? Então, beleza Como o de cabelo O que a gente falou aqui Qual que é teu logo? Então, como disse o graminha ali Isso aí é um teste Pra gente se rebelar, eu acho Então eu quero ver Todo mundo atirando, vai Vamos ver como é que isso atirar Com o barulho Com o barulho do som do fuzil Vai Qual que é o barulho? Pá, 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 pá Pá Chase Opa, cabrinha aí Pá Já foi? Estão Estão Vendo pra onde vocês estão O fuzil foi certeiro É que a gente Foi bala, pede Entendi Então faz assim Pega esse grandão Esse grandão aí, ó Tá vendo? O outro helicóptero Tá vendo? Tá vendo? É Pode mais Vai Pode Onde? O senhor Eu posso tentar fazer Tentar, porque assim Muito tempo que eu não faço Primeiro só corro nele Ele é meu amigo Não posso Abrandar não Amigo assim Fica com ele então Não, não Deixa eu ajudar ele Por favor Quem foi que atirou nele? Não sei Não sei Eu Não, eu fui dar Eu tiro a bala perdida Ele mudou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou tentar Vou tentar Vou tentar Vou tentar Broca-broca aqui, cara É bom ir nosso quintal antes, né, família? Vou tentar fazer um broca-broca Cadinho, véi Que dó, véi Cara, do bicho médico É que a gente médico lá Você tirou Bora, rapaziada Dá espaço aí, rapaziada E o garotão ali Tomou a bola perdida Rapaziada, não usa cinto no helicóptero O helicóptero não usa cinto Boca-boca foi bom Usa cinto não Aí, voltou Graças a Deus Foi mal, cara Vamos, time Não é pra usar cinto Não usa, não usa cinto Desliga o helicóptero Não usa cinto Desliga o helicóptero Desliga o helicóptero Desliga o helicóptero Carai, que paulada, véi Eu sempre tenho que fazer uma bota Tá sem espaço Termo Beleza A missão é o seguinte Se já estão ligados no que quer É pegar a carga E voltar pra cá pra poder entregar Show Se começar A trocação Se vira A gente tem que voltar Só em salvo com a carga aqui A missão é voltar com a carga É dar solução Só de vocês Como a gente vai voltar Só Deus sabe Mas a carga tem que tá aqui É isso Entendeu, né, família? É isso Entendi Vocês sabem que esse helicóptero aqui Consegue pegar com o ganchinho, né? É só pegar o ganchinho e trazer Alguém se apreta aí É, mas tem que ver qual que é a carga, né? Tá sem espaço Tá bom Quem que sabe pilotar Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei também Mano, vocês tem que ficar junto com o Vitinho então, tá? Pra caso aconteça alguma coisa Liga aí, mano E os outros dois vão Desliga, desliga 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 Tá não Não, tá não Tá sim, tá sim, tá sim Os outros dois vão lá, gente Galera? Ai Ai que eu não tô escutando a moça Moça, a gente não tá escutando ainda Eu tô falando que a carga é muito importante Você tem que dar a vida por ela Sem gracinha Tem que ficar bem intacta Vocês lembram o nome lá de cima? Exatamente E só levanta Voo Depois que a gente começar a levantar também Moça, vai Existe alguma rádio em que a gente pode se comunicar Dentro dessa missão? Vou entrar de novo, pera aí Vocês tão todos com rádio? Tão Sim Sim É Todos com rádio Como é que é o nome de vocês aí? Blau, blau Gangue do ovo Não A gangue do ovo Gangue do ovo Então pode botar a rádio ovo aí Aí, pronto Eu quero organização nessa rádio, cara Nada de um passar por cima de outro Sim, senhora Fala só o essencial aí A gente vai fazer, doutor A gente vai fazer Pode deixar com a gente Tá Pode ficar sossegado Nós vamos fazer Limpeza da rádio Gangue do ovo Calminha Resolver aí, né? Não importa como Vamos, vamos, vamos Vamos dar o sangue dessa missão aí, hein Alguém tem Vou dar a vida, vou dar a vida, rapaziada Sem conversinha, sem zoela, sem briga Foda que a gente tá sem arma Tá, mano, vamos tentar pegar com o helicóptero, mano Esse é o fuzil Esse é o fuzil, como assim sem arma Vamos tentar pegar com o helicóptero, mano É Vai ter que distrair Cara, eu só quero organização, cara Vamos lá Bota a rua aí Lembrando que a gente tem que dar a vida pela carga Vamos com Deus, rapaziada Vamos com Deus Tem que dar a vida pela carga, mano Esse helicóptero não tem aquele ganchinho embaixo, não? Não sei, não tem, mano Tem não, tem não Será que não? É cargo Bob Mano, é cargo Bob, tem certeza, mano Ele tem o gancho, ele tem o gancho Só sabe eu já Se a mercadoria tiver um carro, a gente tem duas opções Já pediu a gente vista, cadê ele? Ou a gente pode abrir a rampa traseira dele E incluir o veículo dentro do carro Ah, já vi a carga, já vi a carga Ou a gente pode... Ah, o avião, o avião, o avião Mas a mulher disse que tinha gancho, mas como é que só tu gosta disso aqui? Ninguém sabe Vê se não é esse botão Acho que é o F, não, não, acho que é o G ou o F Não, F não, F não F não, F não Gente, perguntaram aqui no nosso hélice se vocês conseguiram achar algum galpão Pergunta para as moças na rádio, até se achar na rádio Galpão ou alguma coisa Galpão ou alguma coisa É o galpão ali na frente ali, ó Na frente ali, ó, à direita É, tá moriado nesse de trás Porque a gente tá passando aí na frente Moça, você tá então na rádio? Sim Chega, quando chega Você sabe se tem algum botão nesse helicóptero que tá pra puxar o gancho? Tem gente ali dentro Tem gente ali dentro desse galpão aqui na frente É, tu viu também? Qual galpão? Aqui na frente, aqui, na tua frente Ali os cara vai desconfiar da gente, não é não, rapaziada? Para lá dentro Tem gente ali 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 dentro Rapaziada, tem que descer, tem que pousar o avião Pousa o helicóptero, não vai descargar a pessoa com o rio Não, pê, gente, pra... Pousa aqui, Paulinho É, pousa, pousa... Aqui é do dono, pô Pessoal, não tem respeito Mas a gente vai faltar aqui na área Eu tô com o taco na mão já, mano Eu tô com o taco na mão Sem taco na mão por enquanto Tira o taco, tira o taco na mão Sem o taco, tem o taco Olha onde ele pode ter um pouso Entra, 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 entra Olha o cara aqui, olha o cara aqui Sai aí, Deus Puxando, é Pouso em lá, pouso em lá Tá, tá Ok Pode ir Carreira, vem pra cá Vem pra cá, onde a gente tá Vem aqui, rapaz Eu falei que a carga era aquele postulado Era aquele avião, na verdade A missão da gangue novo, rapaziada Chama Mais atrás, mais atrás Carreira, vou foda Prepararam pra dar a gente Aqui é onde a gente tá Ô Vitinho Vitinho, em frente, Vitinho Não, aqui não, louco Vitinho, em frente No helicóptero Na frente, Vitinho Aí, na sua frente Aí, Vitinho, desce nessa Desce aqui, ó São 13C aqui, ó Tá vendo? 13C Calma, ó o LC Pra matar a mulher Desembarcar, rapaziada Bora Guarda o taco Guarda o taco Guarda o taco Guarda o taco Preste todo mundo atenção Foi mudado o local É pra todo mundo Pro aeroporto da cidade Ok? Tá Ok Ok Vamos Vem cima Pera, pera, pera Pera, pera Pera, pera Rapaziada, tá sobrando alguém Fuguei pra trás Bora, Vitinho Bora, meu piloto de fuga Puxa Bora, Vitinho Gente, que tem, Troll Deixa eu te falar uma coisa Se é uma missão secreta Se a gente corre perigo A gente não pode vacilar E abaixar o helicóptero aqui Esse negócio aqui Em qualquer lugar, não A gente tem que ver bem Então a gente toma logo bala Antes de descer Mas eles falaram que os caras É de boa Só se alterar É, eles falaram que os caras É de boa Aí eles vão meter bala Se fizer merda Sim, sim É pra chegar lá na presença Suave, de boinha Que eles vão entregar a carga suave Se alterar Fudeu E não brinque também, cara Fazer essa parada no saco É pra gente se brincar Fica calmo Morrer dourado amanhã, ele falou Tá, é... Bla, Bla e Paulinho Bla, Bla e Paulinho Vocês falam, sabe? Porque vocês tomaram a frente Fechou? Então deve ser uma negociação Provavelmente Vamos lá ver Cadê o helicóptero deles? Já sumiu já Esse aqui é lento demais Não dá nem pra ver o outro O bom que nessa Cada um possível Já chegou no outro aeroporto? E outra Sem dar no presídio Tem que encarar não, amor Ele disse Quem morrer vai tomar de dourada Então é cada um possível, família Quem fizer merda Vai assumir as consequências É por isso que eu tô falando Sem dar ter Tá, mas todo mundo junto nessa Se a gente for cada um por si A gente não é uma faca É Então, mas eu tô falando Quem é azaralhar Quem é azaralhar Quem é azaralhar Quem é azaralhar? Eu tô dizendo que... É azaralhar Gente, evita passar no meio da cidade Pra não chamar atenção na polícia Passar no nosso aeroporto Tá vendo, Vitinho? Gente, o cara tá nervoso Mas eu acho que é pra vir a pressão Pelo mar Vai pelo mar Não, é o polícia de pulso de ali na frente já Já passou mesmo? Não, já passou em cima de tudo Agora que já passou É o Bob, cara É militar, né? O aeroporto tá lá na frente Mas ele tá porque tá tudo preto, né? Isso aqui nem militar não, tá? Não, isso é um aeroporto Isso é um aeroporto da cidade Não, o helicóptero, o helicóptero Ah, o helicóptero eu não sei não Tá, agora já tem que ficar atento aí pra ver onde vai pousar Cadê ela? Já pousou? A dele tem pousado lá no H, assim Não, do lado Pousa ali do lado daquele Virem, já pousaram? Avião amarelo Não, 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 não Não, 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 não Vai andando, vai procurando Calma, calma, calma Calma, gente Calma, respira Mas não pousamos Eu acho isso aqui Eu acho Elas tão na rada, hein? Qualquer coisa, põe um churrasco É, eu tô perguntando pro Grêminha Se já pousaram todas essas coisas Ô, tio, você que tá no piloto, Vitinho Comunica com eles direto, entendeu? Ali, ó, à esquerda aí, onde tá os carros Comunica Quem comunica é o copiloto Não, mas a gente tem que colocar com o piloto ali pousou Vê se vocês conseguem avistar alguma coisa, hein? Aí, ó, ele Ah, ele Mandou o sinalizador aqui Espero eles chegarem, espero eles chegarem Espero eles chegarem Não, desce, desce Ele já mandou descer Ele já mandou descer, desce Então vocês que tão aqui no aeroporto já? Sim, sim, tem o sinalizador aqui Já mandou descer, vem aqui Estão descendo Estão levantando o voo Tão levantando os meus braços em geral Caralha, esse GTA tá foda em Chama no GTA 6 Ó o coronel Como é que você tá? Ó o coronel fazendo sinal Então, enviamos aqui na busca da encomenda aí pro nosso patrão aí Buscar lá Obrigada Acompanha aqui Filho, 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 filho Aí, pô, só vê a maior evolução, né? Você vê que nós ficava fazendo rapaz de bosta ainda Tá fazendo uma ação toda planejada pra gente Tipo, falando fora do RP Isso aqui é uma ação planejada pra gente Tipo, essas paradas e tal Tá da hora o negócio Pode escolher Entrar? Entra Eita porra Isso aqui é... Senta aí, rapaziada Aí, ó Cuidado pra vocês não vazar aí atrás, viu? Fica mais pro meio Tá, 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 tá todo torto aí, meu mano Senta direitinho Vou ficar no meio aqui Senta com a perna pra esquerda e nove pro lado Ô, cutuco Faz uma dobra pra esquerda e faz nove com a outra Junto Vão pra esquerda e nove com a direita junto Ô, cutuco, tá acabando lá de fora, cutuco Pau, pau Pau, pau Por que que a Jess tá com o taco na mão? Tietê Vai deixar ela Oi? Deixa ela, deixa ela Relaxa, agora o negócio é com nós Fica direita, capa Cê tem medo de avião não, né? Foi, foi? Não, não, não Não tem medo de avião não Será que a gente quer a mercadoria? Bandido virtual, o mundo girou Eu tô achando isso Você é doido, rapaziada Essa ação aqui Vamos fazer certinho Mó oportunidade, eu acho Eu também tô achando Eu também Mas tem os caras ali que tá levando as caixas ali, né? Isso que eu tô vendo também Não tô conseguindo abrir não Seguinte Todo mundo vai pegando as caixinhas que vocês estão vendo aí dentro E vai levando lá pro carro Tem bagunça Vai trazendo as caixas sem bagunça Pode seguir o moço Vai, pode ir Vai lá na frente Faz a filha, faz a filha Paulinho virou bandido, hein, turma O que eu tanto matei na faca Lá na zona da cidade Vai separando e cada um bota num carro Tá na frente lá, Paulinho A doutora pode buscar mais? O pau tá atorando, hein, Cotoco? O pau tá atorando Tem mais lá no avião Tem mais caixa aqui E aí Voltando Será que tem uma tem a postura ou pode ir rápido? Será? Postura, né? Postura, postura Pagou isso, é louro Os caras vêm fechar a tampa do avião E o medo do nada do jogo crachá Paulinho de advogado Agora a Paulinho vai Um tam Um tam Um tam Sei que iri No on Mal da hora, né, rapaziada Essas são aqui tão gostando Eu tô achando lendário Tá diferente, hein Ah, eu não vou no último carro Não, povo preguiçoso do caralho Apesar que tem muitos nesse aqui Mais caixa Mais uma rodada Aqui tem caixa, hein Tô com um pressentimento bom, hein, Brau, Brau Também Eita, eu tiro Tô com um cara aí, tô com um cara aí Calma, rapaziada Postura, 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 postura Calma, calma Postura, calma, calma Postura, postura Calma, calma Calma, calma Calma, calma Pega a caixa e vai pro carro Pega a caixa e vai pro carro Importante a caixa, só vai, só vai Importante a caixa Eu levo a correndo, eu levo a correndo Presta atenção Presta atenção Todo mundo é no carro Vai ter que pegar carro Vai ter que levar os carros Presta atenção Descarrega o que falta Fechou, fechou Se divide em três pra um pro outro Os melhores pilotos Deixa eu pilotar, deixa eu pilotar um Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eita, desgraça, vambora Bota o cê, tá aí, bota o cê Cê apoiou um foda Cê apoiou um foda, anda Marca a casa do Boltz, marca a casa do Boltz, bora Adiante, gente Marca a casa do Boltz, Paulinho, marca a casa do Boltz Já pode ir direto? Tá cheio todos os carros? Algum carro aí? Algum carro poder? Tem dois, ele já vai ter que devol... Alguém tá com vaga? Nossa, mano Tria Eu já tô, eu já tô a caminho com o pro outro Vota, Radar, volta, Radar Primeiro carro, vai ter que ver se o Boltz Vota, Radar Vota, Radar Vamo, não tem, não tem, tem mais lugar aqui Alguém tá com vaga? Não tem Não tem Não tem Tem quatro pessoas no primeiro carro, rapaziada Todos os carros cheios, todos cheios Todos cheios Quem tá correndo, entra no galpão Quem tá correndo, se esconde Se esconde Vai, 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 vai É pra ir pro vinhedo, hein Ó, tem um jipe aí, cuidado, hein É pra ir pro vinhedo, esse cara falou Tem um jipe seguindo, tem um jipe seguindo o carro Ai, não, arraio os carros Caramba, mano Bota cinto, bota cinto Vai direto pro vinhedo Rapaziada, cuidado que o carro capota muito fácil, cuidado Vou embora, vou embora, vou embora, vou embora Pera, Diego Não, espera, espera O carro que bateu na nós parou Ele deve seguir nós, só vai Vai devagar, toma cuidado Não, beleza, eu não sabia Rapaziada, esse carro capota fácil, então toma cuidado Dado na curva, rapaziada Blau, Blau e Jesse, conseguiram Tenta não chamar a atenção da polícia Vamos de boa, rapaziada Vamos de boa Ó os homens ali em cima, ali, ó Um helicóptero da polícia sobrevoando aqui a Los Santos, perto do aeroporto Confirma aí Será que conseguiram? Tô olhando pro céu, tô olhando pro céu Ah, deixa, eles devem ter conseguido Onde a gente tá? Daralalala, vamos ver Vai de piloto, Paulinho, vocês é louco, rapaziada Meu seu BRH piloto, muito coitado Ó lá, então vamos tentar fugir dos caras Os outros carros Aonde vocês estão? Vocês saíram na frente, não era pra ter saído Autopia Park, Autopia Park Quem que ficou no galpão? É a torreta, no zig-zag Tô andando tiro, tô andando tiro Ô Randall, concentra aí, beleza? A gente teve que pegar uma rota alternativa, o importante é a carga A carga acima de tudo, turma Será que eles viram a gente entrar aqui? Estão atirando em quem? Melhor você continuar aqui embaixo, hein? Ó, barulho de polícia, barulho de polícia Vai pelo esgoto? Fala sussurrando, BRH Vocês não tem nada aí na mão, só aí Fala sussurrando aí, gente Sussurrando aí, rapaziada Calma, calma que não vai ir na gente Caralho Nós pegamos o esgoto Randal mandou muito, pô Randal mandou muito agora Ei, não fala na rádio não, mano Vamos falar entre nós, só se der BO a gente fala, entendeu? É, porque as moças tá lá É, as moças tá lá, entendeu? Ok Dá pra chegar pelos bolos? Será? Acho que dá, né? Eu acho que tem que tomar cuidado aqui, ó Vai devagar aí É, vai devagarzinho Vai devagar A casa do bolos é onde tá marcado? Aqui tá suave Você vai ter que atravessar esse... Polícia não tá atrás de mim Vai foder o carro Vixe, não, não, não É muita coisa Volta, tem uma entrada aqui, ó Volta, volta, volta Tem uma entrada aqui à direita Acabou de pegar a estrada aqui Na direita nas pegapônias Sentido norte Ó, ó, ó Os caras tá aqui em cima Os caras tá aqui em cima Sem barulho, sem barulho O segundo carro tá onde? Ai, as meninas querem saber, ó Vamos mentir onde a gente tá Não vamos falar a verdade Não, tá maluco Brau, Brau e Just estão vivos? É a direita aqui, ó Só segue Não, isso aqui Será que sobe? Sobe, sobe Ah, é a carga, fi É a carga Relaxa, tamo suave Tamo escondido Só leva Gravita pela carga Já tá avisado aí Onde tá marcado? Ih, ó Ah, isso aí você pode ficar de volta Aí vai ver essa desgraça Vamos usar como referência ainda Ó ele aí, ó Vamos usar ele de escudo Ai, caralho Rapaziada, aqui é ADP Vou pegar outro caminho, tá? Beleza Ai, cuidado, cara Calma, cara Calma, relaxa Cuidado com a carga, cara Poxa, ensina pra ele Ensinar o que? Ei, passa longe de banco Passa longe de banco Se tiver tendo alguma coisa central aí Já passa longe também Maluco na vizinha Será que nós é os novos picoblau? Os outros carros tão bem? Como é que replica o... Novos picoblau Vamos bem, tamo tranquilo Os dois tá bem Nesse caso aqui a gente não está sendo os picoblau não Nós está sendo só os caras que fazem o trabalho Eu, Vitinho, tô com o terceiro carro Eu tô a 1,50 km do local da casa Beleza Será que essa rota não é muito? Como é que tá aí? Não, cara Você quer dificultar essa rota? Como é que vocês estão indo? Forta que é difícil mesmo O carro que tava pelo desgoto Primeiro carro A gente tá a 4 km Passando na frente do... Passando na frente da faculdade Se aparecer carro... Não, mas se aparecer carro agora Elas tão passando Pode ser teste A gente tá bem É Subindo a fazenda Mente? Não, não, vamos ver agora Se aparecer... Se a gente reforça a gente tá chegando A gente volta É um seguinte... Se aparecer um carro aqui agora A gente manda mensagem lá na rádio Vão e fala que as minas tá traindo nós Pra gente entrar... Pra gente entrar em outra rádio, tá ligado? Fechou Mas... É Entendeu? Mas como que os caras vão saber Que a gente vai estar na outra rádio? Manda mensagem no grupo Manda mensagem no grupo Aquele grupo que tá todo mundo Sim Mas não precisa entrar, cara Que se sair ela vai perceber Só fala pra falar o barco, entendeu? Mas mano, tá de boa A gente tá bem Porque se o patrãozão lá passou Quer dizer que ele tá fazendo teste Grêminha, quantos quilômetros vocês estão? Só leva a carga Só leva a carga Mataram o cara aqui na minha frente Explodiram o tanque de guerra Na minha frente Tamo chegando, Blau Relaxa A gente tá com a carga A gente já chegou Carro 1 já tá aqui Chegou a mensagem pra vocês, hein? Chegou, chegou Chegou a mensagem Tá demorando muito o que estamos falando Responde ainda não, povo Porque tamo chegando Tá? Relaxa O que tá chegando Tá de boa Tá chegando pra trás Cara, esse aqui tá igual a vida real Tô entrando no rodal imersivo Ela também tá de boa 1km 1km Show Show E o outro carro 3 carros tão aí, rapaziada Ô, 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 ô Grêminha, ô, Grêminha, não Cartolo, confirma a localização Cartolo, confirma a localização Fala se é na casa É, é, é na casa lá que a gente tava Vai lá Se eu confirmar Ela vai dar no meio da gente, pô Tá doido? Grêminha, pela casa do coronel ali Tá tranquilo Se quiser subir por lá Tá muito bem, relaxa Imagina aí, ô, pilotando isso aí, pô Vai ficar daquele ponto pra onde? Nossa, falei nada que nada Já vão descarregando e deixando aqui na sala Perto do... Da mesa Chegou todos os três, hein? O terceiro e último carro acabou de chegar Chegaram com a carga da família Chegamos bem Chegamos bem Beleza, a gente vai descarregar Os outros dois que tão lá no aeroporto Tô escondido E a menina? Comigo, eu e ela, tá segura aqui comigo Ele vai dar um jeito de voltar Fala, toma aqui Vamos ter que pegar três cargas aqui no caminhão Fecha as portas aí A gente coloca Fecha as portas, boa Trank Bora, pô Hoje a live tá foda Trinta e quatro mil Na sala perto da mesa Quem tá chegando aí, pô Poder dar aquela inscrevida aí Inscreve pra nós Seguir normal Não é inscrever de pagar, não Só seguir aí pra nós Ajuda nós Missão foda, hein? Prepararam a missão pra gangue do ovo Eu acho que tem coisa boa vindo aí Relaxa aqui Tamo tudo bem, mano Tá de boa E é isso Blau, blau Se cuida aí A gente vai voltar pra buscar vocês Tranquilo Devo ficar onde eu estou Vocês estão naquele primeiro galpão, não estão? Perto da saída Isso, 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 isso Vocês estão ouvindo o tiro, não? Não Acabou o tiro do teu aqui Mataram o cara, explodiram o tanque Faz tempo Mas é melhor você esperar aí, mano A Jesse tá por aí, né? Eu posso tentar pegar o helicóptero aqui Eu tô sim, eu tava falando aqui pra ele que o nosso helicóptero tá aqui na frente Não, calma O helicóptero tá aí? Aqui Mas cuidado Porque pode ser armação É, não Pode ter mais gente aí no caso Quem diria? Sim, sim, sim A gente pode estar escrando Acho que ele tá explodido Não sei Se vocês não estiverem Escutando ninguém Nem vendo ninguém Tentem pegar o helicóptero E vim pra cá Nossa, você sabe pilotar? Algum de vocês dois sabe pilotar ou não? Pegando a certeza, irmão Qualquer coisa a gente busca, entendeu? É, o helicóptero tá explodindo Eu não sei pilotar pelicote não Ok, então a gente vai buscar vocês Pelicote, eu tô rolando ali, cara Só falta mais uma carga aqui, mano Pelicote é lasca, hein Acho que tá suave aqui Eu tô tentando analisar, tá tudo sob controle Acho que deu bom, hein, Paulinho Aí, ó, tá vendo? Vender o ovo tava bom Vender o ovo Ah, eu vim do ovo Ah, graça Dá bem que eu vim pra ajudar vocês Se não fosse eu Ah, eu achei que você ia tomar uma lasca aí junto hoje Eu confesso que eu também achei Eu queria andar daquele jeito lá, mas aqui tem que andar rápido, né? Vai que É três cargas, hein Faz a terceira Não, são três cargas Acho que mais seis dos outros que vieram Como assim? Mais seis caixas dos dois que não vieram pra gente É, sim, sim Tem mais seis caixas pra pegar depois das três, entendeu? Três do Braubau e três do Jesse Quem diria, Gilson? O quê? Fazendo, tô fazendo Me entrega essa carga e só vou pra nós De quem é esse, confio aqui? O que que você falou? Fazendo missão É do Blaubau Tá trancado? Acho que tá É do cara que tá lá no aeroporto Alguém tem lockpick? Vocês pegaram a carga do BlaBlau? Quem já pegou as três cargas aí, mano? As três de vocês já pega a da... É do Blaubau e da Jesse, hein, mano É, aí vai ser só mais uma volta, acabou Deu tudo certo, né, pô? Será que eu queimou alguma coisa? Eu peguei mais uma aqui, é mais É isso Põe aqui comigo Beleza, beleza Aí vai contando aí quem pegar mais uma mais aí, rapaz Falta mais quatro Vou pegar mais uma agora Falta mais duas agora, só O que que eu ia falar mesmo, pô? É... Esqueci Amanhã, eu achei que ia ser hoje Mas como o chefe, o patrão, o patrão número um, meu, não tá aqui Amanhã que vai ser a conversação Mas eu cheguei ali, vocês gostaram da ideia que eu passei ali mais ou menos da gangue? A tua é a última Ô Renata, a tua é a última É, a dele é a última Não, a minha não Se quiserem, eu vou instalar o pau-pau, só pra você ver o carro Silêncio, silêncio no rádio, por favor Peguei a última É seis caixas, pô Seis caixas pra eles, né, em geral, não Duas pessoas vezes três dá seis, entendeu? E a caixa, a caixa também, ela é animação, relaxo E certinho Fica na frente Entrando um carro, tá entrando um carro Não, 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 peraí Agora A nossa amiga Ela só não dá jeito, ela só não é O bonde passou Fazer o seguinte É... Vai dois em cada... Deixar um só sobrando dois lugares E vocês vão ter que ir lá resgatar eles Tá Eu dirijo, então E aí, Guilherme, bora? E a gente vai ficar aqui Eu dirijo Mas tem que ficar dois aqui Quer ficar em você, rapaz? Não, pô Vai ficar eu e ela Mas é, o carro do ventinho sobrou dois lugares Um lugar, na verdade Sobrou um O meu e do Randall tem dois, tá de boa O meu e do Randall tem dois Deixa a gente com as duas vagas Eu e o Randall tá com as duas vagas aqui Essa conta tá fazendo sentido, não? Tem dois lugares ali, ó Tem dois lugares no do Randall A gente vai te buscar Peraí Entrou carro aí? Tá tudo certo, moça A gente tá indo lá, tá? Oxi Mas não veio três carros? Por que agora tem duas vagas? O carro é de cinco, seis lugares, mano Porque elas estavam no carro Elas estavam no carro Ah, elas estavam no carro Em si, a carga já foi A carga já entregou É o que a gente tinha e foi Sim, tem, rapaziada Vamos na moral Quer ir separado ou vai junto? Pra não chamar Separado nem a fússia Não tem nada não, mano Só tem tacos Segura aí Sai os dois caras Não esqueça, sinta aí É, mas se a gente for o abordado E os veículos O que a gente vai falar que é, rapaziada? Não tem É, tem placa Fudeu A exceção não é ser abordado Pra passar por lugares menos percebidos Primeiro carro Vamos se separar E a gente se encontra lá na frente Sim, sim, sim Entendeu? Tá, já separei Pegou e torrou a tua alternativa de novo Beleza Por favor Manda a tua localização Onde você tá, tipo, no celular Quem que tá aqui nesse carro? Tá eu Eu, o Cartolouco O Paulinho E o Cotoco É Só nome bom, é? Cartolouco Cotoco Vitinho E Paulinho Não tem nenhum nome no diminutivo Ou com o louco no final E eu também ganhei louco no final também Porque Paulinho é louco Cartolouco E o Cotoco Fechou Me desgraça, hein? Ficou nóis Ó, a Vank tá vindo atrás da gente aqui Pela praia aqui Tenta pegar um caminho alternativo Pra não ficar junto Puxo Blau Blau Você tá dentro do primeiro galpão? Meu chat tá com a mãe, pô Não tô nem vendo Pra me não estressar Deixa eu ver Brau Brau, tá aí Ô, Cartolouco Continua na pista Que a gente sobe a cidade Blau, situação daí Blau Positivo? Positivo Você é importante não ser parado, entendeu? Porque você tá com as duas vagas Por enquanto tá de boa Mano, o que tá com duas vagas vai por último Blau, a gente tá com as duas vagas no carro Fala a situação, hein? Quando a gente estiver chegando perto Fica lá, espera, não entra Element Element A gente espera Ó, o Blau Blau não tá respondendo Porra, tem essa ainda, hein, pô Distrair Enquanto eu e o Graninha entra pra Pra pegar os caras e já mete o pé O carro tá aqui, família Vocês estão demorando Os dois carros Não Tamo chegando Ah, mas tamo longe Ô, Paulinho Se tiver situação de negociação Você negocia, beleza? Falar o jeito que você tá Onde você tá A gente tá com as suas vagas, mano A gente tá com o carro com as vagas Entrar no aeroporto Tem três carretas Eu e a Jessie tá embaixo Vai deixar que aqui é para o Prínio Vamos ficar tranquilo, cara Eu não sou bom dirigindo Mas na conversa Eu não arrasto mais com o Agostinho Carrara A principal do aeroporto Só que tem Na conversa Só que foi logo com o Agostinho Carrara Agostinho Carrara? É, cara Eu fiz a boa pra nós lá dentro lá, cara Depois se conta, Bernardo Pois eu conto pra vocês Mas eu acho melhor não ir agora Porque tem dois carros aqui com Falei que a gente A gente tem esse nome de bagunça Porque a gente não rejeitava ninguém Então todo mundo que vinha A gente abraçava Entendeu? Dois carros Deu bato, cara Polícia, helicóptero da polícia Beirando a praça, viu? Rodinhando a linha e a praça É outra coisa, né? Aparentemente a fuga Nada a ver com a gente Compreendido, Charutinho Por favor, repetir Você já tá aí já? Ainda não Olha aquele helicóptero Tá, eu vou esperar Nós estamos chegando Vamos ver se ele volta Na verdade, vamos esperar Todo mundo chegar Pra gente fazer logo o plano Tem nada a ver Não, não tem nada a ver Vamos chegar A gente para em um lugar perto ali Bola o plano Pra buscar isso Eu preciso saber a sua atual localização Por favor, Charutinho Ô, Guilherme Repete Preciso saber a sua atual QRR Já tô aqui no local Já tô no local Mas a gente vai fazer o seguinte, mano Pra distração Vamos entrar nas duas entradas Que tem no aeroporto, tá ligado? Com certeza Você vai entrar A gente resgata Você vai entrar Pela porta da frente, mano Atenção Atenção aí Os dois primeiros carros Vocês conseguem localizar Na... Perto do aeroporto Um estacionamento Bem no meio Eu tô aqui no aeroporto já, cara Ô, galera Fazer uma pergunta pra vocês Vocês sabem se aquele aeroporto Tem alguma grade vazada Pro mar? A gente tá com um carro sob as portas Você tá nessa carreta, né? Acho que por trás É o Paulinho Pera, pera, pera Não é não? Você tá na... Acho que eu sei onde você tá Por trás dele Onde tem as corridas, tá ligado? Olha pra esquerda agora Calma, calma, calma Blau, Blau Não, quem que tá entrando? Não entra agora não Calma aí Entra não, espera Você não entra, não entra Você consegue chegar perto do mar De alguma forma, Blau, Blau? Carro armado vermelho ali Carro armado vermelho Sai daqui, sai daqui Sai O carro tava lá Não entra Não, não sai ainda não Sai daqui Está saindo aqui Está saindo aqui por enquanto Ô, Renatinho Eles viram, Renatinho? Não, me viram ainda não Deixa eu ver aqui Tá O Renatinho tá pegando o info, rapaziada Me faça a informação dos dois carros Pra ver se tem como serve A gente tá indo por trás Sentindo corrida ilegal Limpa, ó Eu tô aqui atrás do barracão Blau, Blau Me fala onde tu tá Localização correta Já sabe Randal, Randal, vem cá Eu tô vendo o avão de vocês Não tô vendo o carro Tô vendo os dois Ls Rapaziada, limpa o rádio Fica bagunçado isso aí, velho Tô só falando uma coisa Tenta ir pela frente Pelo outro lado Que a gente não tá Tentar distrair Levo, sei lá Essa vaga que a gente tá aqui Não adianta a gente chegar perto É só pegar a visão Atrás das três carretas Então, fechou A van Antes de entrar Eu consigo Entrar na van Antes Não precisa nem entrar Se você parar antes da entrada Eu consigo entrar Na curva do aeroporto Não, cara Aqui atrás tem uma porta Feche Ó, chega um aqui comigo Família Fica aqui, será? Fica aqui, será? Chega aqui atrás Quem tá com a roupa Com a roupa Ah, eu tô aqui atrás Do teu barraco Cadê a van do carro? Tô louco Aqui, Adel Eu não tô no barraco O convite Já falei dez vezes O que tá acontecendo aí? Rapaziada Vou pedir que o RX na rádio aí Um silêncio, por favor Que a gente tá organizando Falando aí Fica Deixa eu falar Por favor, família Pô, rapaziada Tem uma entrada pelos fundos Aqui do galpão Eles não tão no galpão Eles tão na porta do aeroporto Eu falei Presta atenção, família Deixa ele parar Deixa eu falar Minha localização Faz silêncio Antes Não precisa entrar No aeroporto Entendeu? Se você parar Antes da entrada do aeroporto Você vai ver Que tem duas gradezinhas Onde tem duas carretas Tenta Tenta bater de frente Nessa grade E ver se ela abre Que eu saio correndo e entro Rapaziada Só tem um B.O. Quando a gente viu aí Tem um corredor aí pro fundo Tinha um carro com um fuzilzão atrás Aí eu vi um carro vermelhão Já sei que tem dois carros aqui dentro Mas eu não tenho visão Eu não sei se a gente Posso resolver Vamos dar a localização Pro pau 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 Pera aqui Os caras estão Me deixou Vamos entrar no lugar bom A gente precisa saber Onde tá esses carros Pra gente poder sair daqui Entendeu? Só olha a minha localização Gente, eu tô entrando No aeroporto Sem ninguém me ver Deixa eu ver Onde tá todo mundo Gente, ele tá basicamente Na entrada Ele tá na entrada Deixa o Renatinho atualizar Renatinho atualizou Entra no carro Entra no carro Entra no carro Entra no carro Porque se der merda A gente dá fogo Entendeu? Tem que saber onde esse povo tá Ô, Blau Se prepara Duas vans chegando Pode pegar na entrada Mandei localização Pera, Blau Prepara aí Se prepara, Blau 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 Você vai entrar na segunda van Na segunda van, Blau O que é isso, cara? Primeira van Entrando Vamos, 21 Papau Vai direção à água Vai direção à água Que eu tô aqui, ó Tô te vendo Tô te vendo Vem correndo Os dois foram resgatados Tamo voltando Presta atenção Presta atenção Calma, calma Presta atenção Já conseguiram Os dois já estão dentro do veículo Que eu estava no corpo Isso, isso Ok Não é pra voltar pra casa Que vocês estavam Vocês vão dar um jeito E mandar esses três Olha pra trás Eu tô falando Sim, meu filho Já tô no bagulho É outro cara, aquele É pra vocês Mandarem esses três carros Aí pro seguro Abandonem algum lugar Bem escondido aí E pô Voltem pra cá Passa mais lá pra frente Tem alguém na rua lá correndo Quem que que tá correndo Hoje ou amanhã Ninguém sabe É, aqui o carro que é parte Ô, cadê você, Renato? Tá bom, moço Obrigado O certo ainda não, família Só vai dar certo Quando os três carros Estiverem seguro É só jogar no mar Acabou Vou pegar um pouco de distância É seguro, cara É seguro Ah, tá Você já enche o chão O carro dentro Você já tinha Pode falar Gentileza, é pra mandar pro seguro Ou é pra esconder o carro Seguro, seguro Se vocês conseguirem esconder no lugar E meter o pé Pode esconder Esconde aí, então Aí, ó Não pode achar Não pode achar, rapaz Ele não é melhor parar aqui E me levar pro seguro Eu acho melhor Vai que alguém ache isso aqui É Olha os caras ali Não, deixa eles Deixa eles Vamos desfazer Não, não Vai pra um leto Aí, vamos pra outro, né Melhor Tem como tocar aquela musiquinha lá Missão concluída Põe na rádio aí pra tocar Eu tô me sentindo, cara Naquele jogo, cara Tô me sentindo Tô me sentindo Mada, mas a fita é Que a gente precisava de um carro Depois pra gente ir embora A gente vai embora a pé Ai, caralho Fetiu É, agora se fodeu É, chama o seguro, cara Segura, segura Chama o seguro, cara Quem vai vir aqui, não? Chama o seguro, eu vim Vamos ficar tranquilo Esse carro capota, cara Vou chamar, peraí Capota, né? Pode achar que eu chamo Chama e mete o pé É, aqui é rua sem saída Ninguém vai vir aqui, não, pô Tem alguém vir, nós dá tacada, filho E como é que nós vai agora? Embora Táxi, táxi Vamos chamar táxi Ali na frente a gente chama Eu ligo pra um amigo nosso Tem que ter cinco lugares Pronto Vem cá, Renatinho, vem cá Eu já chamei, tá? Aqui é muito exposto, mano É Tem que entrar aí? Ai lá, a doce Cabeu a mão Vamos ali pra cima da rua Da avenida ali Vamos fazer Aí, rapaziada Mas espera um só Espera um só Parabéns, o cara chama Nimo Concluída, pai Bota de novo Ai É nóis Tá vendo? Nós evoluiu, cara Isso aqui tá parecendo um filme, né? Uma missão terminando com um carro capotado, cara É, é, é É muito filme, cara O pior é a origem disso aqui Começou só fazendo graça Olha o negócio Minha roca Onde nós chegou? Olha onde nós chegou Onde a gente ia estar pegando o caixa Enfileiradinho Você sabe como é que começou isso aqui? Eu voltando de a pé do presídio, cara Eu peguei Eu entrei dentro do carro Do bravo Nem conheci Não, eu conheci você Me dando carona lá do Ah, é verdade No bagulho de De comprar carro lá Ei, vamos tirar a fotinha? Ei Olha o Efeito borboleta Chegou Agora Era só O rolezinho de panto Agora, né? Vai ser de Porsche Nossa mão de rima, né? Era só rolezinho de panto O que mais? Eu era de a pé mesmo O panto foi porque a Breia tinha dado Mas a Breia mexeu ali também? Mexeu? Traíra Traíra Pocho da terra agora Mexe com nós pra ver Que é certo de p... Rapaziada, vou levar uma conversa Entra na rádio ovão aí Entra na ovão Não, escuta Vou sair do RP um pouquinho Só falar um negócio pra vocês Tipo, isso aqui é RP É zoeira Mas isso aqui parece muito vida real O efeito borboleta Que uma ação desencadeia um tanto Como eu tinha dito Isso aqui aconteceu Porque eu fui pedir carona pro Blá Blá Entrei no carro dele, entendeu? E aí a gente começou a zoar E foi juntando a turminha Então na vida, às vezes É desse jeito, velho Às vezes você quer fazer uma coisa Mas você... Ah, eu não vou fazer, não Só que às vezes uma coisa boba que você faz Muda teu futuro todo lá na frente Tipo, na vida real, né? Mas o RP simula isso bem legal Dá pra tirar um ensinamento massa disso daqui Bora, bora Bora sair daqui Um cara vai... Um cara vai trazer um carro aí de 4 lugares pra nós Já despaixaram os carros? Já pegou o táxi? Não, um cara tá trazendo um carro sem cobrar nem nada Porque o táxi não vai levar 4, entendeu? Mano, será que o seguro... Leva esse carro? Leva, né? Não é ideologia, pô Ó, vamos comigo Vocês estão vendo essa live minha agora? Porque eu, quando eu tinha 14 anos Resolvi gravar um vídeo zoando os outros no VoIP, entendeu? E aí por isso que tá todo mundo aqui hoje na live Entendeu? Então às vezes você quer fazer uma parada Aí você fala, ah, não vou fazer não Mas aquela açãozinha pequena É aquele airplane simulator Tá ligado? É o tio, tá? Depois disso aqui vai ter comemoração, é beijo na boca, hein? Fazer festa na casa do coronel? Mano, é de polícia, hein, mano? Fera, eu vou chamar o TAC Afraseado, a missão concluída aqui, rapaziada Deixa de baixar um veículo Olha, olha, olha Não, daqui... Aí, daqui dá pra correr até a praça Vamos ficar olhando aqui pra ver se ele vai mandar mesmo Oi, doutor Oi, gente Opa, bom? Opa, bom Mas sabe, eu tinha jeito de ver o tio Opa, toca aí Vamos, tá tranquilo? Opa, e aí? E aí, xoxu? Bom demais, o carro aí acabou dando uma impregnada aí Vocês vão me arrumar ou vai ser seguro? Pode ser seguro Ah, eu cansei desse carro, já Não quer mais não Pô, manda embora Manda pro seguro Seguro de dança Ganhei 30 mil de graça e mais um TAC É, pode ir de 30 mil pra nós Que nós tá cheio de frota Quem tem mais dinheiro? Vambora, vambora Alguém vai com ela Nossa, você pode dar uma carona pra praça? Pra algum, hein? Ah, beleza Eu vou atravessar aqui Sejou toda assim, mano Alguém vai com ela Que daí o meu TAC Cabe 3 Tá, eu vou então Vai lá Onde vocês estão ainda mais? Cadê o Jus? Cadê o Jus? Qual que é o teu nome aí, mano? Sobe essa ponte Sobe essa ponte Cabinho Ah, aqui é prazer, viu? É melhor Não, aqui é prazer, não Aqui é Paulo Plin Eita Paulo Plin, você pariu é louco 13º Soldado Batalhão de Fontaria Ah, é mesmo? É Caraca Advogado também Tu é advogado? Sim, por citar Chama no Zap Onde a gente vai se trombar? Beleza Vamos pra praça, rapaziada Sou herdeiro da família nobre Mentira Não acredito Sim Cinco anos de formação como médico também Mas você é muito foda É, eu... É, é... Obrigado por dizer o óbvio, né? Me perdão, né? Por parecer que eu tô me achando um pouco Mas é porque eu confio no meu taco Quando eu tenho colhão Ah, mas você tem muito mesmo O que mais que tu faz? Sou dragão celestial também Eu li no chat Dragão celestial Você fala quantas línguas? Português, árabe Cegão, inglês, espagão Árabe? Sim, árabe Ah, não, vai ter que dar uma palhinha aí pra mim Marraba, marraba O que que significa? É oi, é oi, tudo bem? Ah, caraca Marraba, um negócio nosso Ah, o que que você falou? Quero beber um guaranazinho bem geladinho Tudo isso só... Caraca É porque as palavras árabe, elas são comprimidas, entendeu? Ah, ah, eu entendi Uma palavra com 10 Geralmente, a palavra com 10 em português Ela, traduzida pro árabe, ela vai ser comprimida na situação Caraca, você é muito inteligente Só pra você ter uma noção Só pra você ter uma noção Ah Caratinho, tá aqui na nossa frente Tô vendo? Sou filho do príncipe de ouro também E o quarto Hokage E o herdeiro da família é nobre Caraca Meu Deus, mas você é muito foda, mano Aqui não dá pra dar uma fuga, não Obrigado, obrigado Obrigado, obrigada Fala óbvio, né? É, você também é bem gente boa, assim Eu sou, obrigada Aí, prontinho Aí, já pagaram, certo? Não, agora que é teu pai? É um sete, sete e um Não, fica oitocentos e cinco aí Não, 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 precisa Mandei novecentos aí, começou o herdeiro da família A família é nove, né? Você não tem dinheiro, pega dinheiro Pega dinheiro com os caras, porra Obrigado, viu? Uma boa tarde aí, um bom trabalho Que caiam pétalas de rosa sobre o seu corpo A gente tá milionária Maravilhosa Oh, meu amor De boa, gente A gente não tem nada A gente tava no carrinho Tá suado O carro já foi parado Ah, esse dinheiro pra eles aí foi recompensa, mano Recompensa dele, no caso E aí, povo Tudo finalizado aí? Reunião Tchau Pra comemorar agora, todo mundo vai no Zoológico do Tamaduá Bandeira no Rio Grande do Sul Fechou, mas vamos fazer uma reunião lá em casa agora Só isso que não foi finalizado aí Vamos lá no Brau Brau Vamos lá no Brau Brau lá Surubão na casa do Brau Brau Quem tiver de carro pode buscar nós Salve Mano, eu tô andando aqui, mano Ah, tá ok Tô na praça Obrigado, obrigado Vou pegar a baixa Bora pra casa Opa Tá indo, tô indo, tô indo Rapaz, eu vou falar pra você Manda boa Eu sou amigo do véio, rapaz Daí ele falou que a tarde vai estar junto com vocês Aí ele falou que vocês faziam uns trens diferentes Aí deu certo? Eu não achei o véio não, cara O véio tá dormindo, aquele miserável É, vagabundo Vagabundo, sem vergonha, salafrário Rapaz, mas deu certo o negócio de vocês aí, rapaz? Ih, rapaz, conheço o véio de longa data, rapaz Fizemos nada Não, com o véio falou que ia dar 25, né, um andar Acabou que não fizemos nada Ficou só encher a linguiça aqui Fui lá agora trocar minha roupa e também é lindo Aí é complicado, rapaz Que eu tava andando com vocês, sabe? Daí ele falou, ah, tem que resolver os negócios É, então, mas acabou que não deu em nada, cara Que bom, menos bom, né, cara Isso aqui é só enrolação, não é mesmo? Isso aí, cheira a linguiça É Valeu, cara, tamo junto, aí vou pegar o meu carro Lhe dar uma volta Vai lá, rapaz Alô Tamo junto Você também E olha onde nós chegamos Sei lá, sei lá, né, pô, vou falar pra ele Sei lá, vou falar, é nada Meu carro não tá aqui mesmo Ah, é apertinho Aqui eu vou de a pé, mesmo Vou correr agora de Fórmula 1, mano Quero mais na casa do Globo não Ó, o Naruto é É, na casa do Globo tá aí o Vitinho e o Kotoku Meu nome é Naruto Eu quero mudar agora de casa Meu nome é Naruto Ficou lá, ô família, cês sabem dizer Já tá na tua casa? Vou tocar a capaíni Vou tocar a capaíni Vou tocar a capaíni É, tô aqui Lá, lá, lá Amanhã, pô, acho que vai ser a conversa geral Pela ação de hoje Vou falar pra você Eu gosto de dar spoiler, mano Eu acho que vai Alguns vai pro rabo, não sei Mas eu acho que eu vou ficar de boa E eu vou puxar o assunto da hora da gangue amanhã E vou dar umas farpadas Farpada do bem, né Farpada pra hoje Ô, Paulinho Nunca imaginei você pegando caixa dentro de um aviãozinho Então, cara Você vê a situação, né Como é que o ser humano vai ter caído, né Vai ter negrado Você não imaginava ver, não Outra coisa Não pude ficar com o bracinho assim, cara Essa é a minha meca, cara O que os caras falavam lá dentro pra você? Falaram merda? Falaram que vão matar todo mundo? Falaram que a gangue tá irritando algumas coisas Que tá atrapalhando os negócios Aí eu expliquei que a gangue Tipo assim, a gente aceita todo mundo Então a galera começou a fazer merda Agora a gente fixou ela E tá começando a expurgar essa galera aí, entendeu? Dá, pode crer Eu achei que os caras iam passar o Gilson, mano Tá bem Ele estava com vontade, viu Eu achei que o primeiro que vocês iam matar Ainda que eu achei que os caras iam passar ele Guilherme, pode desistir Ô, meu carro caiu no terremoto Até agora não voltou Será que eu vou ter que chegar no brilho? Deixa todo mundo chegar aí pra falar Você vai ter que fazer denúncia lá na polícia Você vai tomar um chá, talvez Vixe, não sei Você parece que vai ter que falar com a polícia lá fazendo o Gilson Eu já fui na polícia É Tô chegando aí na casa do Brau Brau, gareara Tô chegando Interfonei Tô chegando É porque a crameada é eroga, cara Libera nós aí, Brau Renatinho Aquele ira é o Jamaica que a gente rouba a casa dele, cara? Aham Ele mesmo Tá com o Gilson Pariu Eu tava pedindo um dia pra ele ainda, cara Que meado que eu tava fazendo o meu dedo Nada, mano Ele não sabe o que nós não, mano Meu carro capotou ontem, povo Meu carro capotou ontem numa grama lá e eu travei ele Ele ia pagar, cara Ele tem um carro parecido com o meu Tá com ele não Ele O Gilson foi o único que não saiu do personagem Tá mesmo, tá mesmo Ah, ele ficou com medo naquela hora que os cara virou arma ali Naquele bagulho, velho Qualquer outra coisa Ah, eu continuei no personagem Eu só fiquei mais calmo agora pra poder gerar a parada, né rapazes Deu certo, a gente fez o bagulho Vocês queriam que eu zoasse, fudesse com tudo e acabasse ali Eu acho que... Eu não ia ter mais lá, a gente ia fechado É isso que eu quero resolver agora Mas a polícia é da hora, o Gilson é doidão Cadê o Gilson? Cadê o Gilson? O Gilson, o Gilson... Em relação ao teu carro lá, mano, a gente não pode mais buscar ele não Se pá, deve ter... Ah, não entendo, eu sei Quando eu faço sujeira, os cara ficam bravos, parceiro também O Gilson saiu, foi? Não sei Não sei? Cadê você, Gilson? Liga pra ele aí, alô? O Paulinho, o Paulinho, o Paulinho, o Paulinho, o Paulinho, o Paulinho A encroche tá ali na privada, vamos fazer um... Boita, diabo, tá querendo me tampar, é safado, pilando? Tá na gracia Vagabundo Brotheragem, vamos fora Gilson, acho que foi arrancar já Foi dormir, foi dormir, enfim Escuta aí, rapaziada Para com nós Eu vou fazer a pergunta aqui O que é que vocês acharam lá? Alguma situação chata? Alguma situação que vocês não gostaram? Que desrespeitou a família? Que não... O que é que vocês acharam aí? De quê? Qual situação? Posso dar opinião? Pode A única coisa que eu não gostei foi da atitude do Gilson lá Enquanto nós parava com ele Ele ficou fazendo... Sim, beleza, tranquilo Tu, Renatinho? Mesma coisa, mano Mesma coisa É, Cacotoco, Vitor Cara, eu tava dando risada Mas achei meio desrespeitoso A hora que vocês acharam Eu tô dançando Fechou Charotinho Mesma coisa, hein Rodal Mesma coisa É, como o Cacotoco disse Tipo, foi engraçado Mas assim, eu acho que Eu posso dizer Eu posso dizer Eu posso dizer Porque eu já passei isso, né, mano? E aí, Vitinho? Eu acho que tem a hora certa pra brincar E eu e o Graminha também já aprendemos isso, tá ligado? Vitinho, tá escutando? Eu tô, eu tô, eu tô esperando Não dá pra falar É, que é a questão do Gilson e... Não, eu não sei de nada A parada que nem falou Só ficar quieto Eu tava zoando Calma É isso É verdade Eu não vou ficar de boa Eu farei agora Foi esse bagulho aí mesmo Que ele tinha o troço do Gilson Eu entendo que os caras ficam putos Mas também não vou falar nada Eu achei desrespeitoso o que o Gilson fez E também a maneira que ele falou Com o André Mineiro lá Poderia ter ferrado todo mundo Tu, Graminha? É uma coisa, velho Beleza, cartou louco Eu achei que, tipo assim Ele chegou sem saber o que tava acontecendo Porque a gente não... Não, ele sabia muito bem o que tava acontecendo Porque eu liguei pra ele Mandei ele lá em casa Interfonar Pegar as roupas E ele só falou Beleza, tô indo aí agora Nem ligou Entendeu? É isso Então ele já tava sabendo Não quis botar o traje Não quis botar o traje Que eu liguei pra ele Não quis botar o traje Foi na cara dura mesmo Lá pra tirar a onda E é isso Tu, Paulinho? Tu achou que lá do Gilson? Cara, eu prefiro ficar na minha É, o Paulinho Não quer não Mas aqui é Dentro do... Blau, Blau E tu é Paulo Prilho Eu acho que tem dois pontos Pô, cara Então tu é Paulo Prilho Não, não, não Eu vou explicar a situação É o seguinte Tá ligado? O... O moda tá lá fora Isso aí, o que que acontece? Muita gente aqui na roda Também já fez isso Em situações Tal E nunca rolou nada Entendeu? Não, então Eu acho que tem que Tem que sentar e conversar Quando ele estiver aqui É isso que eu tô falando É isso que eu tô falando Eu quero entrar em um consenso aqui Pra ver o que vocês acham Do que deve ser feito Entendeu? Posso falar uma coisa? Pode, deve O meu medo é o seguinte Como o... O... O Mineiro lá Falou que O Bolts Ele é mais bravo Do que ele O meu medo É que ele chegue Na frente do Bolts E fale Igual ele falou com o Mineiro E o Bolts Atire nele Com a arma dourada Ele vai falar E sendo E sendo uma pessoa Que gosta dele Entendeu? Apesar de tudo Eu não gostaria Que ele tomasse De arma dourada Somente isso Eu acho Eu acho que Talvez ele tá um pouco Porque ele ficou um tempo Um tempo pra fora Às vezes ele tá um pouco ainda Na essência do começo Entendeu? É, eu também acho E só a cronquinha do que a Jess Falou aqui Não só ele Mas se o bagulho Virar um desrespreito Não sei o que Os caras vão acabar Ficando borado Com a gente Também Porque ele faz Parte A arma dourada É tomar tiro Perde o personagem Nunca pode Pra gente entrar no CDA Entendeu? Tipo É uma arma Que o cara atirar Eu perco o personagem Eu nunca mais posso Fazer a Paulinha Aqui Entendeu? E o dono Lá da parada Tem Então tipo Eles tão com medo Do Gil Fazer falar E os caras Meter a arma dourada Em todo mundo Entendeu? Então por isso que eles tão Eu entendo também Mas eu vou ficar Do meio do muro E vocês deixaram isso Acontecer? Vai puxar a dourada E vai apontar pra quem? Pra vocês Aí ele vai falar Pra quem? Quem vai tomar de dourada Sou eu família Sim Porque você é a responsável Quem vai tomar de dourada Sou eu Eu que vou me fuder Caralho Eu que vou tomar Dourada na cara Porra Por causa do Gil Sua porra Sim Eu pedindo o tempo todinho Mano A maior paciência do mundo Mano Teve uma hora Que o Virginho Não aguentou E tiltou com ele Tá ligado? Ele tiltou comigo lá Dizendo Que ia falar Que não sei o que Começou a dançar Tirou uma marra Mano O problema é que ele É porque perguntou O Mineiro perguntou assim O Mineiro perguntou assim Quem fala é o seu líder A gente não tem líder A gente é uma família Se ele falar isso Se ele falar isso na frente Na frente do Boats Aí o negócio vai ficar diferente É a gente tem que mostrar Que a gente já tá decidido Ele tá achando Que o negócio é antigo Entendeu? Tem que passar a visão Pra ele E ver como que ele vai reagir Se ele continuar Aí é outra decisão Que a gente tem que tomar Entendeu? A gente não tem muito tempo Pra se ele continuar Amanhã É o teste principal Se ele fizer lá na frente O Mineiro falou ainda lá Na hora E aí Tava dourada Ele falou Mano E eu acho que o Mineiro Se segurou pra nudar nele ali Porque ele se estressou também Tá ligado? Mano O Mineiro ali Ele Sabe por que ele nudar Sabe por que ele não deu Um tiro de dourada ali Porque tem que ter o bolso do lado Sim Se o bolso estivesse ali Naquela hora A dourada ia cantar Na certa Posso falar uma coisa? Ele ia tomar de dourada Ele ia tomar Posso falar uma coisa? Eu acho que Todo mundo aqui gosta do Gilson Certo? Claro Claro que gosta Aí o que que acontece A gente tem que cuidar Pra que ele Amanhã não leve dessa dourada Mano Eu não quero isso Deixa eu falar uma coisa É por isso que eu tava dizendo É porque ele foi pra mim Se o Paulinho e o Blau Blau Trocar uma ideia com ele sozinho Os dois Troca uma ideia sozinha É Pode ser Você e o Paulinho Deixa eu falar uma coisa Pelo que eu conheço O Gilson Ele tá cagando e andando Por isso daqui Só que o perigo Tipo assim Ele não tá errado Do lado dele Entendeu? Eu acho que o único Que às vezes é perigoso É a galera aqui Tomar PD Entendeu? É mais fácil ele chegar Então da gente E falar Não quero participar mais disso Pra não prejudicar ninguém Aqui que quer É e ele nem ia amanhã Só que assim Nós não vai parar com a zoeira Só que tem vezes Que a gente suporta melhor Não tem nada a ver É isso que tem que ser O blog mais cedo Então Então É isso Isso que eu tô querendo dizer Ele vai parar Só que em algumas situações Nós fica mais de boa É só conversar isso com ele Vamos ver Foi conversado com o geral Entendeu? Porque quando ele chegou E falou O líder Ele falou A gente é uma família Não tem líder Então ele tem que entender Que lá na frente Eu não levo a RP Na maldade não E se a gente quer ser Uma coisa maior Os caras só estão com medo De perder o personagem Verdade Eu tô de boa Eu tô achando bia Todo mundo que tá presente Hoje aqui Vai ter que estar lá Mano Eu não vejo problema nenhum Tipo Nós temos o dia todinho Nós temos o dia todinho Pra brincar Fazer essa zoeira aí Vai na frente De uma parada séria A gente ativa O papo Perturbando Perturbando O de polícia O caráter Paulinho Faz o seguinte amanhã Senta com ele Conversa sério com ele Pra quando chegar lá Ele não fizer isso A gente não vai Fazer a zoeira Mas assim Tem que ficar um pouco Mais sério Principalmente nesses momentos Então conversa com ele Paulinho Amanhã você quer Mais amigo dele Pra ele te escutar Tá certo? Beleza Troca de acoelho E vê Tá ligado? Eu vou falar com ele amanhã Relaxa Fala com ele amanhã Eu falo com ele amanhã Assim ó Vou falar pra ele assim ó Pra ele se portar nessa situação Ou nem ir Tipo pra ficar de boa Se for zoar Entendeu? Isso E fala que assim Lá na frente Na frente Os líderes vão ser você E o Blau Blau Então o que vocês falarem Ele tem que fazer Que é pra O Bolts lá Ver que a gente tem Organização Que a gente organizar Entendeu? É Certo Correto Mano eu não vejo o problema Do Gilson Tipo ele não querer Porque a gente não vai deixar O cara abandonado A gente vai Não quero é não Não mano Eu vou falar uma parada Pra vocês Que vai tocar no coração De qualquer um E tirar Que essa porra aqui É uma brincadeira Eu vou tocar aqui Entendeu? Eu até vou Vou falar aqui Um pouco Externozinho Mano Eu tenho certeza Que todo mundo aqui A gente tá crescendo aqui Fazendo o nosso nome E cada um aqui Tá ganhando vários piolinhos E que é um sustento Tá ligado? Por causa dessas nossas brincadeiras Dessa nossa zoeira Entendeu? E se a gente tá por isso Mano Não tem que seguir Irmão Sim Se eles estão gostando A gente tem que estar de acordo Com o que eles estão gostando Se os piolinhos Tá gostando Família E tá se juntando com nós E cada um tá sendo ajudado Tá com as condições financeiras E top Continua mano Entendeu? Porque eu conheço vários aqui Tá ligado? Que É uma realidade Que tá sendo da hora Mano Pra todo mundo Mas deixa eu falar Eu não posso levar isso aqui Numa brincadeira mano Deixa eu falar uma coisa gente Isso só tá legal Porque é a gangue do ovo Da zoeira Fazendo as paradas sérias Sim Então a gente tem que manter A essência inicial E complementar com a outra Se a gente ficar 100% Sério Vai ser só mais um No meio do monte Tá? Lá mesmo 100% sério Deus me livre Lá mesmo a gente meteu louco Lá mesmo a gente começou A tirar cutaco Tá ligado? Então manter Os golpes As paradas Aquilo lá E meteu louco Esse bagulho é só por enquanto Tá ligado? A seriedade é só por enquanto E a gente A gente só conseguiu Que tá fazendo cocô A gente só conseguiu isso Porque a gente É a gente Entendeu? É isso Ó não dá pra Coisar aqui não Não dá pra 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 Aquela paulada do chalutinho Foi da hora Ele tem que limpar Opa, bora, bora, bora. Ó, eu só vou falar pra vocês, o melhor foi a bolada do Jardim. Eu vou falar pra ela, não. Ó, faz assim, Jess, monta a roupa feminina você. Não, a roupa feminina tá aqui. Não, monta pra a feminina da gangue, tipo, ela monta e salva ali, velho. É que assim, eu acho que a gente não vai usar essa roupa sempre, né? Não, já tá aqui, só que a blusa é branca. Só que a blusa é florida, velho. Só que a blusa é branca, essa pulseira aqui. Só que a blusa é minha, meu chapéu. Não, cara, sai, sai, sai. Pode, tira, me dê, me dê, me dê. O resto você monta. Então tá fechado então, povo, por hoje? É isso. Amanhã 10 horas todo mundo tem reunião, né? Ô, 10 e meia, mano, puta que... Amanhã o pau vai torar, hein? Amanhã o pau vai torar. É isso, é a gangue do outro. Ô, vamos lá na praça se mostrar lá? Vamos lá na praça se mostrar lá? Vamos lá na praça se mostrar lá? Ô, prau, prau, faz o seguinte... Nossa, cara, que vontade de dar um combo aqui, ó. Vamos lá, chega na praça. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Peraí, 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 peraí. O que vocês acham de nós fazer um grito de guerra? Tipo, nós somos a gangue do... Puxa, 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 puxa. Vai na fila, vai na fila. Deixa eu ficar na frente. Vai na casa do Bobo aqui. Deixa eu ficar na frente. O bagulho era a gente fazer uma briga de torcida. Ai, meu, meu, meu. Nossa, foi mal caro. Vai na fila aí atrás. Guarda esse taco. Guarda esse taco, Vitinho, guarda. Por amor de Deus. Eu fui batendo um poste. O que o Bobo tá fazendo lá? Sei lá, quer lá ver? Vai lá ver. Vai lá ver. Que coisa? PVP, porra, né, Fai? Pronto. É o Ed Simuí, entendeu? É o Ed Simuí. É o Ed Simuí. É o Ed Simuí. O senhor vai adorar, entendeu? O quarto espaçoso é um kit nesse. Quarto e banheiro. A cozinha você faz no quarto também. Você faz uma divisória. É ótimo o local. É ótimo. Uma imagem. Ô, fica na posição aí. Fica na posição aí. Vocês vão fazer parte de alguma gravação? Que posição? Não, não. Não está vendo essa gravação, não. A gente pode desfrutar esse provo daqui? Que eu der respray? A gente tem um fuzil, né? A gente tem um fuzil, né? Isso aqui é um fuzil, na verdade. Rapaziada, dá licença. Dá licença aí, dá licença aí, velho. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Mete o pé já. Mete o pé já. Vai, vai, vai. O nosso fuzil é forte, cara. Fileta, a situação vai tomar um cassete, hein? A gente vai tomar um cassete. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Sai, todo mundo. Vai, vai, vai. É um fuzil. Gente, o cara só quer fazer a reportagem nossa. Deixa o cara vir. O problema está resolvendo. Agora, depois dessa pancadaria no carro? Filete, um fala só. Vocês podiam usar essa reportagem aí pra alavancar o sucesso de vocês Bota aqui, bota aqui, bota aqui Não, 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 a gente já botou eles pra correjar É porque a gente já errou em turbinato perante a sociedade, entendeu? Pra vocês mudarem, gente, pra vocês mudarem a opinião Que a sociedade tem sobre vocês É fazendo isso aí, fazendo a reportagem Tá vendo? A mídia manipula, cara, a gente vai mostrar aí ações A mídia manipula A mídia manipula, tudo que sai da mídia é uma mentira A gente vai emulação, a gente trabalha, a gente faz tudo do mal Não, e outra coisa, o povo gosta da gente É, todo mundo gosta de eu Nós somos queridos Acabei de chamar a reportagem aqui, vamos ver se... Beleza, beleza Quer dizer, agora essa reportagem aí não vai gostar muito Assim, o Randal é o mais amado aqui, honestamente O que é o mineiro? Mas sabe quem iria gostar muito da nossa presença agora? Quem? A gente ir pro cassino agora lá, vamos fazer a reportagem O cassino é meu local preferido Melhor local do mundo É Eu tô com umas grana Cara, eu queria dar um rolê nesse trator Vamos lá então, vamos lá Ô doutor, como eu tô vendo aqui Não, nós somos responsáveis Tem muito dinheiro pelo seu carro A gente não tem coisa que é muito boa não E nosso carro fofo é muito pequeno pra gente Comprou uma casa pra gente Uma mansão Entra aí, a gente reveza Comprou uma casa pra gente Entre os seus pensamentos e as peculiarizações Os seus gostos e as suas vantagens Entende os meus pensamentos Ô seu mineiro, posso dar uma voltinha? Posso? Pode não Se você andar um pouquinho com esse trator aí faz cabrinho Eu sou mineiro, cara Mineiro dirige trator com ele e a soja Quando eu trabalhava meu pai lá de garçom Pra ele Ele trabalhava de garçom Não, de nós de garçom E dia só com ele e a soja Estrada de terra, 28 arqueiro Lá na beira do Rio Dourado É, Jack, velho Criado Você fabricava queijo também? É os guris, né? Ele gosta de comer pão de queijo também, então? Só chegado no pão de queijo, no leite Mentira, ele nem põe pão de queijo 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 Mentiroso Ele é uma delícia Chegou, chegou, chegou Prão, 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 prão Prão de queijo Opa Ainda bem que é outra reportagem ainda Ainda bem, se fosse a outra Vamos ver, vamos ver Nossa, esse cara deu de novo Só um fala, só um fala Tudo bem? Gente, só antes de falar com vocês Sempre quando forem fazer o chamado Coloca detalhe Porque se manda, sabe? Tem algum A gente acaba não aceitando O ponto de não ter descrição certo, entendeu? Mas como seria essa descrição Pra chamar o repórter? Não, você Manda o que tá acontecendo Na situação que a gente vem Eu colocaria o que, então? É solicitação da reportagem? Vamos lá Vou falar com vocês Vamos mostrar a dança Que saiu no cemitério Cara, na verdade Esse chamado aí Esse chamado aí Vai ser pago Você se impressionou Não, eu falei agora Vai ser pago Vai ser pago Vai ser pago Entendeu? Eu sei que você gostou da gente Nós somos pessoas simpáticas E etc Gostaria sim que você escrevesse sobre nós Obviamente Porque nós somos queridos E a gente gosta do senhor também Entendeu? Então o que o senhor acha de fazer? Essa reportagem com a gente Hein, Oliver? É que eu não É que na real Eu não conheço vocês A gente se apresenta Cara, você me perdão aí Mas ficar usando a mentira Para se beneficiar durante um assunto Isso vai ser uma palhaçada Fazer piada aqui Que a gente está querendo tratar algo sério na situação Já sei então Oliver, você é o do teste da fidelidade? Você é aquele cara que faz o teste Não, não Ele está toda a coxa É pegadinha isso aqui? Então, Oliver A gente Nós somos muito conhecidos Você conhece a gente também Eu já percebi qual é a dele Ele está fazendo um insulto Ele está fazendo um insulto Para a gente ir no nosso pelo E pegar ele a pau E aí ele vai fazer uma reportagem Que nós bateu nele a pau E aí ele vai negar a gente É só falar das coisas que a gente fez na casa do coronel Bota a carta do... Bota Bora fazer um grito de guerra É só a puça Gangue do O Vai sempre vir atrás correndo Espera aí, vamos mim já É só a gangue do O Oi, moça Eu sou o copô de forma Deixa ele puxar Deixa ele puxar Faz a fila Faz a fila Vai, vai, vai Tem corredinha Não, não Fica atrás de mim Fica atrás de mim Corredinha, corredinha Tá, vou editar Fica atrás de mim aí Dá licença aí, coxa Feliz aniversário Deixa eu na frente. Faz nada aí com os polêmicos, faz nada. O que a Bélgica tá pegando aí, rapaz? O que a Bélgica tá pegando aí, rapaz? Faz a fila, faz a fila. Eu vou cantar, aí vocês repetem, igual o Grito Guerra de Exército. Junta todo mundo aqui, junto. Faz a fila aqui, gente. Não tá entendendo mais nada. Eu vou sair correndo na frente, cantando. Vocês vão e repetem em seguida. Correndo? É, só que devagarinho, entendeu? Mais calma. Mas aí... Já viu o Exército, cara? É só dar uma chifitada. Tá, tá, tá. Tá quieta aí, pelo amor de Deus. Vamos dar um garai. Então vamos andando, então. Anda, só dá uma chifitada. Só uma chifitada assim. Não precisa ficar chifitando, entende? Entendi. Deixa eu te parar pra tocar. Cadê o cabelo? Anda, dá só uma chifitada. Mais alguém, mais alguém. Não vou andar pra vocês e tem que ser doente. Não, não vou lá não, não vou lá não. Entra aí, Braw Braw. Pode ser, povo, Andrei. Ô, seu polícia, poderia se retirar do local por gentileza? Não, sai daí, moleque. Por gentileza, por gentileza. Nossa, tá dando vontade de vomitar cheiro de broxa. Vai, 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 mete o pé. Chega aí, chega aí, povo. É desgraça. Não dá foda hoje. Chega aí, faz a fila, faz a fila. Eu vou puxar um canto, vocês vão e repete. Eu vou sair andando, tá? Vai andando, vai andando. Bora, no três. Um, dois, três. Andamos a gangue, gangue do ovo. Amos a gangue, gangue do ovo. E se me mexer, eu vou pegar no ovo. E se me mexer, eu vou pegar no ovo. A gangue do ovo é sagacidade. A gangue do ovo é sagacidade. E a gente vai pegar na maldade E a gente vai, vai pegar na maldade Paulinho, ô louco, é sensual Paulinho, ô louco, é sensual Mexeu com o vintinho, ele vai pegar no pau Mexeu com o vintinho, ele vai pegar no pau E o blau blau gosta de reclamar E o blau blau gosta de reclamar Dá 15 malboro pra ele, que ele vai fumar Dá 15 malboro pra ele, que ele vai fumar E o charutinho é um babão E o charutinho é um babão Ele gosta de tocar, masturbação Ele gosta de tocar, masturbação Tá correndo, uh, uh, gangue do ovo Uh, uh, gangue do ovo Uh, uh Valeu turma, vou dormir, falou pra vocês Tamo junto Calma aí, tem um repórter Bate lá, lá, lá Nossa, bando não repórter Nossa Puta porra Não, não, vai, vai Não bate, não bate Tô dormindo, vou dormir, não Vamos pro PVP agora, pô Não bate nos caras, só bate no carro Só bate no carro, no cara não Valeu, pô, fui Vamos voltar lá O repórter é zoeira, pô Não, vai ter que falar com eles Turma, acho que eu vou deixar o PVP pra amanhã Agora tá meio tarde já Só ver um negócio aqui antes Tô suando aqui, velho Porra, que calor, dá desgrama Parar de falar palavrão, né? É, falar palavrão, parar de... Vamos ver quem que dá pra gente ir na live hoje Bora pra live do... Mostra nessa música, mostra nessa música Valeu? Valeu, turma Todo mundo que presenciou hoje Agradeço geral Hoje foi foda Amanhã Achei que ia ser hoje, né? Mas como o... Vamos pegar a parada Tudo não veio Valeu Amanhã Achei que ia ser hoje Vamos juntos Fui, fui, fui Amanhã vamos de volta Vem Amanhã vamos de volta Vem Achei que ia ser hoje Achei que ia ser hoje Vamos juntos Achei que ia ser hoje O que é al quá Vem Achei que ia ser hoje Achei que ia ser hoje Obrigado.